aberta a 21ª reunião ordinária da Comissão de Saúde da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 18ª Legislatura. Solicito aos senhores deputados que registrem suas presenças nos postos de habilitação. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater e debater a implantação de políticas de saúde que atenda a demanda da região ampliada Oeste e a regularização dos pagamentos por parte do Estado. A presidência comunica que, a partir de agora, todas as nossas reuniões serão transmitidas ao vivo pelo YouTube, através do canal da Assembleia de Minas. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. O filho do senhor Rodrigo Cabreira de Matos, presidente da Câmara Municipal de Juiz de Fora, publicado no Diário do Legislativo de 16 de nove de 2017, que encaminha a representação número 74 de 2017, de autoria dos vereadores Marlon Siqueira, Júlio Obama, Júnior, e subscrita por outros, solicitando o apoio da Assembleia de Minas, junto ao Estado, para que solucione o problema da falta de fitas glicêmicas na cidade de Juiz de Fora. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Requerimento número 8.383 de 2017, em turno único, de autoria da Comissão de Direitos Humanos, que requer seja encaminhada a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, FEMIG, e a Secretaria de Saúde, Belo Horizonte, Regulação de Internação, SUS, pedido de providências para averiguar denúncia de espera de seis meses para a realização de cirurgias em Ribeirão das Neves. Em votação e requerimento, os deputados que aprovam permanecem como cinco anos, está aprovado. Sobre a mesa, o parecer de redação final do projeto de lei número 44.163 de 2017. Em discussão, o parecer, e se essa discussão, em votação, o parecer, os deputados que aprovam permanecem como cinco anos, está aprovado, o parecer final, a geração final. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da Comissão. Sobre a mesa, requerimentos... Requerimento do deputado Alves Santiago. Deputado que subscreve, requer de vossa excelência, nos termos do artigo 100 do regimento interno, seja realizado a audiência pública da Comissão de Saúde para debater o programa Leite pela Vida, que tem como responsável a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Integrado Norte e Nordeste de Minas Gerais, Sede Nor. Em votação, requerimentos. Deputados que aprovam, permaneçam como cinco anos, aprovado. Do deputado Antônio Jorge. Deputado que subscreve, requer de vossa excelência, nos termos do artigo 100 do regimento interno, seja realizado a audiência pública da Comissão de Saúde para debater o fechamento do CIAPS, Centro de Educação e Apoio Social, que atua de forma estratégica e inovadora no serviço de triagem neonatal. Em votação, requerimento. Deputado Antônio Jorge. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Deputado Antônio Jorge. O deputado que subscreve, requer de vossa excelência, nos termos do artigo 100 do regimento interno, seja realizado a audiência pública da Comissão de Saúde para debater a atuação da Fundação Emominas na Atenção à Saúde das Pessoas com Doença Falciforme. Antes da votação, eu gostaria de solicitar dos nobres colegas, membros da Comissão de Saúde, de que, a partir dessa semana, nós estamos tentando fazer um mutirão para atender as mais de 100 solicitações de audiências públicas. Então, nós vamos ter as nossas audiências nas terças-feiras, na parte da manhã, na quarta-feira, nós estaremos realizando a nossa reunião ordinária. E, se não houver matéria relevante, nós vamos transformá-la também em reunião extraordinária. E, todas as quintas-feiras, às 9h30 da manhã, nós também estaremos realizando audiências para tentar ver se nós atendemos o máximo de audiências públicas. Então, requerimentos, são todos requerimentos muito importantes, mas eu gostaria de que os senhores deputados fizessem depois um balanço com a assessoria da comissão para tentarmos ver se a gente consegue condensar mais ainda esses requerimentos. Por exemplo, o Antônio Jorge pede um debate para tentar discutir, debater a doença falciforme, é muito importante, mas a gente poderia tentar ver se... Outros temas afins, outros temas que possam ser anexados. É uma solicitação, porque, senão, nós vamos fechar o ano de 2017 sem conseguir atender nem 10% das audiências que estão propostas. Pela ordem, presidente? Pois não, pela ordem. Eu vou colocar em votação. Em votação, o senhor pode pedir para encaminhar a votação do Acrimínio de V. Exª. Em votação. Para encaminhar. Na realidade, menos um encaminhamento e mais uma sugestão ao presidente da comissão, se a V. Exª não nos chama para uma reunião fora do plenário, mas uma reunião administrativa, junto com a nossa assessoria aqui, a gente poderia fazer um juízo de valor, todo mundo junto, daquilo que é mais urgente. Por exemplo, a audiência agora mesmo aprovada em relação ao fechamento lá do núcleo de apoio ao NUPAD, ela é crítica e muito urgente. No NUPAD, hoje, nós temos em Minas o melhor sistema de triagem neonatal do Brasil, o único que faz a sorologia da toxoplasmose, ou talvez o Ministério incorpore a prática de Minas agora no mês vindouro de outubro. Só que, assim, quando é feito um diagnóstico, a família vem para Belo Horizonte para a gestante ser tratada. E esse serviço, que era mantido com apoio da Secretaria de Estado de Saúde, está fechando, ou já fechou semana passada. Então, é uma coisa muito urgente, muito relevante. Acho que a gente precisaria cotejar esse conjunto de audiências e ter um juízo coletivo daquilo que é mais urgente, até para fazer o cronograma, não só definir quais seriam, mas o cronograma, de acordo com a urgência. Está certo. Nós acatamos a sugestão de V. Exª. Vamos marcar, para a maior brevidade possível, essa reunião dos membros da comissão. Em votação, requerimento do deputado Antônio Jorge, para os deputados que aprovam e permaneçam como se encontram, aprovado. Deputado Arte Santiago, deputado que subscreve aqui a desbosta excelência nos termos do artigo 233 do Regimento Interno, seja encaminhado ao Superintendente de Empreendimentos do Serviço de Saneamento Integrado Norte e Nordeste de Minas Gerais, pedido de informações sobre a situação das obras de saneamento básico e incrementos no Vale do Jaquitonha. Esse requerimento tem razão de ser, porque os recursos utilizados pela Copanó, embora essa presidência não concorde, os recursos saem do Fundo Estadual de Saúde. Se não tivesse essa ligação, nós estaríamos pedindo para encaminhá-lo a outra comissão, mas como o financiamento da Copanó são com recursos da saúde, do Fundo Estadual de Saúde, nós vamos acatar o requerimento do deputado Arte Santiago. Em votação, os deputados que aprovam, pelo menos como se encontram, aprovado. Deputado João Vitor, o deputado que subscreve aqui a desbosta excelência nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada a audiência pública da Comissão de Saúde, no município de Unaí, para debater sobre a possibilidade de implantação de um hospital regional na região noroeste de Minas. Em votação, o requerimento dos deputados que aprovam, permanece como se encontram, aprovado. Deputado Rosângela Reis, o deputado que subscreve aqui a desbosta excelência no artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada a audiência pública da Comissão de Saúde, para debater o fechamento do hospital e maternidade Nossa Senhora Auxiliadora, no município de Caratinga. Mais um hospital que se vai. Em votação, requerimentos. Deputados que aprovam, permanece como se encontram, aprovado. Requerimentos que serão recebidos pela presidência. Deputado Estadual Celinho do Sintrocel, solicitando que seja realizada a audiência pública da Comissão para discutir a implantação do SAMU Regional nos consórcios intermunicipais de saúde, nos vales Cisvales, e no consórcio intermunicipal de saúde da Rede Urgência e Emergência do Leste de Minas. Vai ser votado na próxima reunião. Deputado Nozinho, deputado que subscreve, observado que dispõe as normas regimentais, requer que sejam encaminhados que estarem em estado de saúde, pedido de providências, para que a Secretaria de Estado de Saúde promova treinamentos junto dos hospitais regionais do Estado, possibilitando a qualificação dos profissionais de saúde desta unidade e a poderem atender com a devida técnica os casos de AVC que chegam às unidades. nós estamos recebendo, mas vamos conversar com o deputado Nozinho, porque nós não temos nenhum hospital regional funcionando. Então, talvez, ele poderia fazer isso aqui com os hospitais públicos. Tem alguns hospitais públicos aí, da Rede FEMIG, Hospital Universitário de Montes Claros, enfim, vamos discutir com o Nozinho, mas está recebido o requerimento. deputado Amarila Campos, Glaicon, Franco, Dílson Mello e Tiago Cota. Os deputados que subscrevem nos termos regimentais solicitam que seja realizada audiência conjunta com a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável para debater os impactos na saúde da população do município de Paracatu devido à mineração de ouro feito pela empresa Kim Ross. Está recebido. De nossa autoria, também eu não vou colocar em votação, nós só vamos anunciar, solicitamos que seja encaminhado pedido de providência da Secretaria de Estado de Saúde para que se manifeste sobre o ofício do Hospital da Baleia recebido na 13ª reunião ordinária dessa comissão que solicita recursos financeiros para a realização de obras exigidas pela vigilância sanitária. Esse requerimento é um requerimento interessante, porque a vigilância sanitária cumprindo as suas determinações, ela tem que fazer isso mesmo, ela solicita do Hospital da Baleia aponta algumas inconformidades e solicita que o Hospital da Baleia faça as obras e cumpra as exigências estabelecidas. e o hospital alega que para atender a vigilância sanitária teria que ter em caixa em torno de 3 milhões de reais, sendo que o Estado deve ao Hospital da Baleia o dobro desses recursos. Então nós queremos discutir com o secretário para que o secretário cumpra a sua obrigação, pague o Hospital da Baleia, para o Hospital da Baleia cumprir as obrigações da vigilância sanitária. É fazer cortesia com o chapéu dos outros. Então está recebido o nosso requerimento, também do nosso autoria, juntamente com outros deputados da comissão, solicitando que seja realizada audiência pública para debater sobre o financiamento da saúde pública no Estado, em especial as despesas empenhadas e não liquidadas escritas em resta a pagar. Nós queremos uma informação oficial do Estado de quando o Estado vai saudar, vai colocar em dia os restos a pagar de 2014, 2015, 2016, e esses restos a pagar hoje giram em torno de 4 bilhões de reais. Do deputado Bonifácio Mourão, que seja encaminhado o pedido de informações da Secretaria de Estado da Saúde sobre os critérios adotados na resolução da própria Secretaria nº 5.841 para absorção de recursos financeiros, desculpa, alocação de recursos financeiros para reforço do custeio de ações e ações da saúde para alguns municípios e estabelecimento de saúde do Estado. Isso aí foi em vistas a uma resolução que a Secretaria emitiu repassando recursos para alguns municípios carimbados, específicos, sendo que todos os municípios estão precisando de recursos até mesmo para receber os débitos que tem com a Secretaria. mas nós vamos requer essa resposta oficial da Secretaria. Deputado Salindo Citrocel requer nos termos regimentais que seja solicitada a Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais esclarecimento sobre a situação dos concursados do concurso da Secretaria em 2014 homologados em 14 de fevereiro de 2015. Nós vamos conversar com o Celinho porque nós temos uma audiência já marcada aqui da comissão com a presença dos mais de mil concursados que passaram no concurso em 2014 e que até então não tomaram posse. Então, já vamos ter aqui representados da Secretaria e representantes dos concursados. O deputado Antônio Jorge solicita que seja realizada a audiência pública da Comissão de Saúde para debater o fechamento da maternidade e pediatria do Hospital Padre Júlio Maria da cidade de Manhomirim que atende aproximadamente 20 municípios da microregião de saúde pertencente a Macro Leste que foi fechado no mês de julho de 2015 por falta de repassos. Sobre a mesa o relatório da visita realizada por essa comissão em 8 de agosto de 2017 ao hospital Galba Ortopédico e nós indagamos o relator deputado doutor Jean Freire se está em condições de proceder a leitura do seu relatório. Pois não, senhor presidente. A palavra é o deputado doutor Jean Freire. Senhor presidente, essa comissão teve, o senhor acompanhou, o deputado Antônio Jorge, eu e o deputado Mourão, parece que teve também. Nosso hospital Galba Veloso, nós fomos provocados pelos funcionários daquela instituição a fazer a visita na instituição, a comissão esteve lá, visitamos todos os locais, conversamos com pacientes, visitamos o centro de serialização, os blocos cirúrgicos, e conversamos com médicos, com diretores, vimos a importância daquela instituição no sistema único de saúde, principalmente na região do Belo Horizonte, mas também cumprindo um papel importante em todas as regiões, e lá dialogamos até com pacientes da nossa região, do Vale de Tchonha, um hospital que cumpre um papel importante na questão cirúrgica, mais de 300 cirurgias por mês, e após visita que durou toda a manhã, os parlamentares se comprometeram a contribuir para a busca de soluções alternativas para a situação do hospital Galba Veloso e convidaram os servidores do Galba Ortopédico e os demais presentes na visita para uma audiência pública da Comissão de Saúde no dia 10 de 8, de 2017. com o objetivo de debater a qualidade da gestão dos hospitais da rede FEMIG, em especial o fechamento da unidade ortopédica Galba Veloso em Belo Horizonte. A visita, portanto, foi profícua e abriu caminho para futuras ações e reuniões da Comissão de Saúde. A audiência é essa que já ocorreu aqui nessa casa, com a visita do presidente da FEMIG que veio aqui, ouviu, colocou o seu ponto de vista. Inclusive, senhor presidente, gostaria de lembrar que hoje tem uma reunião lá também. Os funcionários nos convidaram para hoje à tarde participar da reunião lá no Galba Veloso Ortopédico. Este é o relatório, senhor presidente. Pela ordem. Pela ordem, deputado Antônio Jorge. Para discutir o relatório, que é absolutamente fidedigno, nós estamos sem uma consequência das nossas ações aqui da Comissão nesse assunto. Eu acho importante, não sei se o doutor Jean vai poder estar lá hoje à tarde, às duas horas, eu tenho uma audiência da nossa Comissão, não vou poder estar, vou mandar assessores, mas o assunto não se resolveu. O governo manteve de forma muito intransigente a sua posição. A perspectiva do fechamento está mantida a um juízo técnico da Secretaria Estadual de Saúde, infelizmente corroborado, passivamente corroborado pelo município de Belo Horizonte, de que essas cirurgias poderiam ser realocadas na própria rede e, no raciocínio de custo-efetividade, seria uma vantagem para o sistema de saúde. para além da questão dos servidores que estão muito mobilizados e, apesar de um certo recuo estratégico, a medida parece que não mudou de direção, e a despeito da nossa necessidade de apoio aos trabalhadores que estão à vigilância nesse assunto, eu queria chamar a atenção para um fato muito singelo, mas muito demolidor da iniciativa do governo do Estado, que essa perspectiva absolutamente falsa de que vai alocar essas cirurgias na rede e, por isso, o hospital seria dispensável na sua produção. A questão singela que me refiro é porque nós temos, em Belo Horizonte, não na macro centro, em Belo Horizonte, uma fila constante de 5 mil pessoas demandando cirurgia ortopédica, a maioria de segundo tempo. o Galba faz quase 4 mil por ano, ou seja, com os 4 mil do Galba, não é suficiente para gerar um turnover positivo e essas eletivas continuam acumulando. Então, se nós temos na rede instalada uma demanda reprimida, mapeada pela Secretaria Municipal de Belo Horizonte de 5 mil cirurgias, como é que vai alocar mais 4 mil que o Galba faz por ano na própria rede? Então, é uma insanidade, é uma insanidade as observações da vigilância sanitária que demandaram a ação judicial proposta pelo Ministério Público, elas haviam já planejamento corretivo, um custo muito baixo de 3 milhões de reais, nós concordamos que o Galba não é, no seu nascedor e nem por excelência, uma estrutura típica de ortopedia, mas vem cumprindo um papel social relevante e nós traremos muito sofrimento às pessoas adicionais porque já existe uma demanda reprimida com esse fechamento. Então, quero aqui também dizer do meu total desacordo com o Ministério Público, a ação proposta pelo Ministério Público tinha uma ação correta, vigilante, um papel do Ministério Público, mas, em vez de propor as correções até o final e manter a produção do serviço, deputado Mourão, a promotora concordou com o Estado que fechando o hospital não precisa fazer correção e que se lixem as pessoas e os pacientes. Então, eu não entendo a atitude do Ministério Público, acho que ele falha também, porque se o Ministério Público teve a diligência de ajuizar uma ação contra o Estado para que fizessem correções físicas no ambiente, como é que o próprio Ministério Público, que em tese está preocupado com o cidadão e com a assistência, concorda com o fechamento sem que haja, de fato, uma proposta execuível, factível de absorção dessas cirurgias. Fale o Estado, fale o município de Belo Horizonte pela passividade, fale o Ministério Público e não dá consequência à sua ação. Quer dizer, o Ministério Público, seguramente, não propôs a ação para fechar o hospital, propôs a ação para melhorar as condições de atendimento ao cidadão e concorda também passivamente com essa situação do fechamento. Então, eu acho que sobra de forma solidária somente essa casa junto aos trabalhadores para que a gente proponha alguma medida de fato que assegure que não seja naquele espaço em outro, mas assegure de forma fática a absorção dessas cirurgias. Muito bem. Então, nós agradecemos ao doutor Jean a preocupação. e a presidência nos termos do artigo 297 do Regimento Interno considera o relator aprovado e solicita sua publicação. Nós vamos passar agora a nossa audiência, a audiência pública e a presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. a senhora Poliana Cardoso Lopes, que é assessora chefe da Assessoria de Planejamento da Secretaria de Estado da Saúde. Muito obrigado a Poliana pela presença também da Kelly e da Lisiane. É Lisiane? Lisiane. A Kelly é coordenadora da Urgência e Emergência e a Lisiane é assessora da Subsecretária de Regulação da Secretaria. Está aqui à mesa o companheiro e amigo Eduardo Luiz da Silva, que é o presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Minas Gerais, que foi quem nos solicitou a realização dessa audiência. Muito obrigado, Eduardo. Eu faço aí o agradecimento em público, porque o Cosemes tem sido um parceiro imprescindível, extremamente importante, responsável, presente em todas as ações da Comissão de Saúde. Nós, sistematicamente, fazemos o convite ao Cosemes para que ele esteja presente, obviamente, à Secretaria de Saúde, ao Ministério Público, expedimos o convite ao doutor Gilmar, ao Tribunal de Contas do Estado e alguns órgãos, como conselhos, conselhos de medicina, quando envolve as questões médicas, conselho de enfermagem, conselho de farmácia. E hoje nós tivemos o cuidado de também convidar o senhor secretário de Estado da Fazenda, que tem um papel muito importante nessa situação difícil que nós estamos passando. E eu recebo do doutor José Afonso Bicalho Beltrão da Silva, que é o secretário de Estado da Fazenda, um ofício convidando ele, agradecendo o convite e se desculpando em virtude de compromissos assumidos. Ele não poderá estar presente nessa reunião. Mas nós não vamos desistir, não. Nós vamos continuar convidando o doutor Bicalho, o doutor Afonso Bicalho, para que ele possa prestigiar a comissão e trazer as explicações tão necessárias. Nós convidamos também o prefeito municipal de Divinópolis, ele não pôde estar presente, nem mandou representante, ou se tem algum representante aí do prefeito. Convidamos o Renato Ferreira, vereador, presidente da Comissão de Saúde da Câmara Municipal de Divinópolis. Muito obrigado aí, Renato. Representando o Dair Otaviano de Oliveira, que é o presidente da Câmara Municipal de Divinópolis. Muito obrigado pela presença. Convidamos o Juvan Rezende Araújo, Lacerda, prefeito municipal de Moema e presidente da Associação Mineira dos Municípios. Também não está presente, perguntarei se tem algum representante dele. Ainda há pouco, eu conversava com o Eduardo de que nós tivemos um contato com a AMM, Associação Mineira de Municípios, que se manifestou muito preocupada à instituição com as dificuldades que nós estamos enfrentando na área da saúde. Eu entendo que essa preocupação tem que se traduzir na presença efetiva da Associação Mineira de Municípios. Não adianta ficar chorando o leite derramado longe. Eu acho que a Associação Mineira de Municípios tem um papel importante, ela tem que estar presente, sabemos aí da dificuldade de estar presente em todas as reuniões, mas, como é uma reunião que trata de uma macro, de toda uma macro região que passa por dificuldades, a Associação Mineira de Municípios teria que estar presente e nem sequer mandou uma justificativa e nem mandou um representante. Eu acho que defender os municípios é estar presente, é mostrar a sua cara, é ter coragem de se manifestar e fazer coro ao movimento do COSEMES, dessa comissão, e para poder acudir a maioria dos prefeitos de Minas Gerais que estão passando pela maior dificuldade financeira, mas, mesmo assim, estão honrando os compromissos na área da saúde. Infelizmente, o Juvan não veio. Geraldo Mangelo de Almeida, presidente do COSEMES, regional de Divinópolis, está aí presente. Parabéns, Geraldo, isso é que é importante. E secretário de Municipal de Saúde de Lagoa da Prata, nós temos aqui ainda na plateia a presença do Sr. Geraldo Antônio da Silva, prefeito de Carmópolis de Minas. Eu o convido a participar dos nossos trabalhos. Acho que é muito importante a presença do prefeito. Queremos registrar também a presença no plenário, na galeria, nos assentos do Sr. Procurador de Carmópolis, o Daniel Margoni. Registrar a presença do Sr. José Geraldo Pereira, do secretário municipal de saúde de Formiga. Eu o convido para tomar assento à mesa. E Marcelo Carrara, secretário municipal de saúde em Santo Antônio do Amparo, também o convido para tomar assento à nossa mesa. Bom, passa-se até a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Essa audiência tem a finalidade de debater a implantação de política de saúde que atenda à demanda da região ampliada oeste e a regularização dos pagamentos por parte do Estado. Nós já temos a nossa mesa já composta. Na qualidade de autor do requerimento que surgiu por solicitação do presidente do COSEMES, aqui presente, o Eduardo, eu queria esclarecer que a vontade da comissão era de realizar essa audiência pública lá na região centro-oeste, talvez em Divinópolis ou outro município, para que a gente pudesse ter a oportunidade de participação de várias autoridades, de vários secretários, de vários vereadores, vários prefeitos. mas, em virtude das dificuldades financeiras porque passa o Estado e, obviamente, a Assembleia de Minas, nós não temos, nós não estamos realizando essas audiências regionalmente, estamos realizando aqui em Belo Horizonte. Então, é um esclarecimento, fica aí as nossas desculpas a população do centro-oeste, se tivéssemos condições, nós iríamos lá, mas nem por isso vamos deixar de fazer uma boa reunião, essa reunião está sendo transmitida ao vivo pela Assembleia de Minas e ao vivo pelo YouTube. Então, as pessoas que acessaram o YouTube, elas estarão acompanhando em tempo real e ao vivo a nossa Comissão de Saúde. Obviamente, a gente está notando que a saúde aqui do nosso Estado ela passa por muita dificuldade. Nós estamos vivendo aí um período de exceção, um período de muita dificuldade. O Estado também, devido à dificuldade financeira que está, ele está contingenciando alguns recursos e, no ano passado, como já disse, chegou aí ao montante de deixar de investir em 2016 em torno de quase 3,8 bilhões de reais na saúde pública. São recursos que deveriam estar sendo repassados aos municípios. A dívida do Estado hoje com os municípios ela chega perto ou talvez já esteja até ultrapassando a casa dos 2 bilhões de reais. São dívidas que já estavam acertadas com o município. Recursos para pagar o saúde em casa, a rede de resposta, o transporte de pacientes, a urgência, emergência. Enfim, são recursos normais que o Estado acertou com os municípios, deveria estar repassando aos municípios e, no ano passado, empenhou esses recursos e não repassou aos municípios. isso trouxe uma preocupação muito grande. A Comissão de Saúde não está exigindo nada mais, nada menos do que o cumprimento do mínimo constitucional. Todos os senhores prefeitos que aqui estão, que estão nos ouvindo, todos os prefeitos de Minas, eles são obrigados a investir no mínimo 15% das suas receitas na saúde pública. E eu não conheço nenhum município de Minas que invista menos de 20%. Nenhum. É 20%, é 25%, chegando até a casa dos 30%, como está acontecendo atualmente na cidade de Poços de Caldas. Estive com o secretário de Saúde de Moscone, que foi deputado por vários mandatos, presidente dessa comissão, e ele me mostrou, olha, Carlos, nós estamos aqui no limite. Eu não tenho como deixar de investir, porque é uma cidade que atende toda uma micro região. Da mesma forma, deve ser a situação de Divinópolis, deve ser a situação de Montes Claros, de Valadares, de Tioflotone, de várias outras cidades, que, além do atendimento à sua população, tem que atender também a toda uma micro região. Então, os prefeitos fazem as suas partes. O governo federal, ele está com um orçamento da saúde totalmente defasado. Totalmente defasado. A tabela do SUS, ela foi estabelecida há 16 anos atrás, nenhum médico hoje quer operar pelo SUS. Agora mesmo, eu estava na parte da manhã, conversando com um colega em Montes Claros para ver se opera um paciente que tem uma hernia recidivada, encarcerada. Bateu na porta dos hospitais, o hospital, opera, mas como é que faz? Não tem médio de cirurgião? Então, é isso que está acontecendo, é o caos. E quem está pagando a conta por esse caos é a população. População que bate na porta do vereador, população que entope os corredores dos hospitais, população que fica aí seis meses, um ano, em busca de um procedimento cirúrgico eletivo, que muitas vezes precisa de um caso de urgência e emergência, vai para o pronto-socorro, não tem uma vaga, não tem vaga no CTI. Então, tudo isso está acontecendo exatamente pelo caos que se estabeleceu na saúde pública do nosso país. O ministro da Saúde, no último encontro que nós tivemos com ele, doutor Jean, ele teve a cara de pau de dizer que os recursos da saúde do governo federal estão em dia com os estados, estão em dia com os municípios. Mas, em dia como? Se nós estamos vendo os recursos absolutamente defasados. E ele ainda teve mais a ousadia de dizer que quando ele entrou no ministério, ele conseguiu dentro de um ano economizar cerca de quatro bilhões de reais, economizar cerca de quatro bilhões de reais para poder agora, sim, desenvolver alguns programas do Ministério da Saúde. Agora, imagina quantas vidas morreram em torno dessa economia do senhor ministro da Saúde. Então, é isso que nós estamos vivendo, é um dia após o outro, é um tropeço aqui, é um socorro ali, e as prefeituras estão absolutamente incapacitadas e inadimplentes de poder honrar os seus compromissos. Não é possível. Pacientes que precisam de hemodiálise, a prefeitura, muitas prefeituras, talvez a grande maioria das prefeituras, Poliana, não tem um veículo sequer digno de poder colocar aí um, três, quatro, cinco pacientes para caminhar, andar, viajar, 100 quilômetros, 150 quilômetros, pacientes absolutamente sem condições, sofridos, para poder encarar quatro horas uma máquina de hemodiálise, às vezes quatro horas para ir, quatro horas para voltar, quatro horas na máquina, daí mais três dias, repete esse mesmo calvário, e tudo isso está acontecendo aqui no nosso país. E o ministro, que faz ouvidos de mercador, que faz vista grossa em cima da tabela do SUS, não corrige procedimentos, se gaba de economizar quatro bilhões de reais em um ano, em cima do sofrimento do povo brasileiro. E, com relação ao Estado, não é nenhuma novidade as críticas que nós fazemos, tanto é que tivemos aí o cuidado de convidar o secretário da Fazenda, porque é ele que detém o orçamento financeiro da Secretaria de Saúde em Minas, é uma vergonha. O senhor secretário de Saúde, ele tem o domínio do orçamento, do orçamento fiscal, o orçamento de papel fictício, porque, na verdade, não é a caneta do secretário de Saúde que determina o repasso de recursos, é a sobra que, às vezes, tem na Secretaria de Fazenda que fala, não, esse ano nós vamos poder, esse mês nós vamos poder mandar 100 milhões de reais para a Secretaria de Saúde. E fica o coitado do Sávio, eu até não sei o que ele está fazendo lá naquela secretaria, ele deveria estar aqui na Assembleia de Minas, que é um grande deputado, e fica ali tampando buraco, fica ali tentando encontrar desculpas e tropeçando aqui e acolá e não consegue, infelizmente, cumprir também a sua parte nessa calamidade que nós estamos vivendo na área da saúde pública. Então, o que acontece lá no Centro-Oeste, senhores secretários, vereador, prefeito, está acontecendo em todas as regiões de Minas Gerais. E pode ter certeza de que essa comissão, nós não vamos nos calar. Nós queremos apenas que o Estado cumpra a sua determinação constitucional. Está lá na Constituição. Ninguém pode burlar a Constituição. E, no ano passado, 50% do orçamento de Minas foi empenhado e ficou em resto a pagar. E vai pagar? Não. Porque o Estado não está conseguindo cumprir o orçamento deste ano. A execução orçamentária deste ano, se ela chegar hoje a 30%, é muito. O ano passado foi 50%, este ano é 30%. Nós já estamos aí vencendo, acabando o mês de setembro. Só temos um trimestre, outubro, novembro e dezembro. Então, estou vendo aí mais uma vez a possibilidade do Estado, novamente, basado aí no decreto de calamidade financeira, na situação difícil, escolher a saúde para poder contingenciar e colocar em resto a pagar 50% do orçamento. Por que não faz isso com as outras secretarias? A gente está vendo aí o Estado, muitas vezes, deputados aqui se vangloriando de que houve a nomeação de 3 mil funcionários na área da educação. Está errado? Não, não está errado, está certo. Mas, na área da saúde, sempre há um contingenciamento. Porque o maior orçamento que nós temos da saúde não é para pagar funcionários, são as ações de saúde, diferentemente da educação. Então, é isso que a gente está vendo. Desculpe esse desabafo, mas nós estamos no limite. E temos, graças a Deus, a parceria do Antônio Jorge, do Mourão, a parceria do doutor Wilson, do Jean, do doutor Geraldo Pimenta. Essa comissão, ela tem cumprido rigorosamente a sua missão. Nós não temos a caneta na mão. Se tivesse aqui a caneta na mão, não ocorreria um centavo de contingenciamento. Mas nós não vamos calar. Nós vamos continuar a persistir. Porque qualquer recurso que vier para a Secretaria de Saúde é um avanço que nós vamos ter. Graças a Deus, infelizmente, Minas Gerais, segundo o Estado da Nação, assiste o que está acontecendo aí. E eu imagino o sofrimento do prefeito, o sofrimento do secretário de saúde, o sofrimento dos vereadores. Muito bem. Então, vamos dar início à nossa reunião. Nós queremos registrar também a presença do Ademir José da Silva, vereador de Divinópolis. Nós temos aí a presença também do prefeito de Carmo da Mata. que está aí presente, o Almir. Eu pediria que, se possível, pudesse colocar aqui umas duas cadeiras aqui, para convidar o senhor prefeito Almir para estar aqui presente. O prefeito mérito de São Francisco de Paula também nos convidamos. Desculpem as nossas acomodações, mas vamos aí tentar ver se a gente consegue estar presente. E a vereadora Natália, desculpa, a secretária municipal de saúde de Carmo da Mata, a Natália, a que registramos, agradecemos a presença, mas, por questões de acomodações, se sinta como participante da mesa. Muito bem, então nós vamos... Pela hora, presidente. Queria fazer uma sugestão aos nobres pares aqui da comissão. Nós já temos quase uma hora de audiência e não ouvimos ninguém ainda. Se nós, deputados, poderíamos abrir mão das nossas falas iniciais para ouvirmos os proponentes aqui que buscaram essa reunião e depois fazermos comentários ao longo da reunião para não atrasarmos mais. Perfeitamente. Eu agradeço a compreensão do deputado Antônio Jorge. Nós passamos imediatamente a palavra ao secretário municipal de saúde de Taiobeiras e presidente do Cosemos, Renato... Desculpa, desculpa, Eduardo Luiz da Silva. Desculpa. 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 Bom dia a todos e a todas. Deputado Carlos Pimenta, presidente da Comissão de Saúde. Queria gentilmente cumprimentar o deputado Geraldo Pimenta, que gentilmente você deu lugar aqui na mesa, Paulo Cosemes. Agradeço, deputado, a sua gentileza e que se sintam todos os componentes da mesa cumprimentados aqui na figura do deputado Geraldo Pimenta. Deputado Carlos Pimenta, queria agradecer, Cosemes queria agradecer prontamente a acolhida da demanda da região oeste. Essa reunião foi solicitada pelo presidente Geraldo Mangelo, presidente do Cosemes Regional, de Divinópolis, que representa a região ampliada oeste, com em torno de 54 municípios, para discutir um assunto extremamente importante e relevante para toda a região, tão relevante que temos aqui prefeitos, vereadores, outros secretários municipais de saúde, no intuito de trazer luz a um problema que a região vem vivendo. na semana passada, deputado, nesta mesma casa, nesta mesma comissão, eu falava que, infelizmente, nós paramos de discutir políticas de saúde nesse Estado para discutir tão somente a questão dos pagamentos dos programas em atraso pela SES. Esse viés do financeiro, ele faz com que nós, técnicos, gestores, tenhamos uma grande dificuldade na condução e na discussão das políticas públicas de saúde do Estado. E o problema que a região traz é um problema extremamente grave, porque é um problema que desrespeita a rede de urgência e emergência, que é a rede que foi pensada e planejada para salvar vidas. então, eu agradeço de prontamente a acolhida desta comissão, deputado, em atender o pedido da região e, como legítimos representantes da população de Minas Gerais, que esta comissão possa nos ajudar a trazer alguma luz aos fluxos assistenciais que estão postos na região para que nós possamos atender de forma adequada a população da região oeste. Volto a dizer, precisamos voltar a discutir as políticas de saúde de Minas Gerais nos fóruns legítimos do SUS, nos grupos condutores, nas comissões, na CIB, na CIR e na CIRA, porque é lá o nosso fórum legítimo dos gestores, dos técnicos de saúde, da Secretaria de Estado que nós devemos fazer essas discussões. Mas, infelizmente, deputado, quando nós, todas as nossas tentativas de discussões são falhas, nós precisamos recorrer a esta Casa que é a legítima defensora dos interesses da população do Estado de Minas Gerais. Por isso, nós acolhemos o pedido do secretário Geraldo Mangela de Lagoa da Prata, que é presidente do Cosemes Regional e trouxemos esse tema para ser discutido na Comissão de Saúde, que é um tema extremamente importante para a região oeste do nosso Estado. Obrigado, Eduardo. Nós vamos estabelecer o seguinte rito aqui da comissão. Nós vamos ouvir o Geraldo Mangela de Almeida, que é o presidente do Cosemes. Posteriormente, nós ouviremos os prefeitos, depois vamos ouvir os vereadores e depois vamos ouvir os secretários municipais de saúde e dos outros municípios. E, por último, a secretaria. É bom que a secretaria possa estar anotando todas as solicitações. Então, nós passamos a palavra ao senhor Geraldo Mangela de Almeida, presidente do Cosemes Regional de Divinópolis. Bom dia a todos e a todas. Deputado Carlos Pimenta, em nome do qual eu cumprimento a mesa e aos demais deputados. Quero cumprimentar aos meus colegas secretários e iniciar a minha fala aqui, senhores deputados, senhores secretários, senhores prefeitos, dizendo que aqui eu não falo em meu nome, porque eu não sou o secretário, eu estou o secretário. mas aqui eu falo em nome dos 600 pacientes que estão hoje nas UPAs e nos pronto-atendimentos da nossa região de saúde, dos 54 municípios da região oeste, aguardando procedimentos cirúrgicos, procedimentos clínicos. São pacientes com fraturas, com infartos, com AVCs e que estão morrendo sem atendimento. Eu falo aqui, senhores deputados, senhores prefeitos, em nome dos pacientes que estão aguardando cirurgias eletivas há dois, três, cinco anos. Imaginem, senhores, um idoso aí de 50, 60, 70 anos, 80, 90 anos, que trabalhou a sua vida inteira e tem agora que terminar a sua vida numa cama em sua residência, porque nem vaga no hospital tem, porque ele tem uma fratura de fêmur e não há hospital com complexidade na nossa região para resolver. e Belo Horizonte não resolve mais porque não dá conta. O deputado acabou de dizer ali, se nós ficarmos sem esses 4 mil, deputado, aí é que a coisa, aí nós teremos o verdadeiro cenário de guerra. Se já não o vivemos, porque me relatava o médico regulador do SAMU de Divinópolis, diretor da UPA de Divinópolis, que há alguns dias ele estava tendo em média dentro da UPA de Divinópolis 8, 10, 12 pacientes entubados. Lugar de paciente entubado é em leito de CTI, de alta complexidade. Não é dentro de UPA, não é em corredor de UPA. Eu falo aqui, senhores deputados, em nome dos gestores, dos secretários municipais de saúde e dos prefeitos, porque nas pequenas cidades eles batem na nossa porta, eles nos esperam na entrada do nosso local de trabalho, eles vão às nossas residências, os nossos telefones tocam às duas da manhã, às quatro da manhã. É a população pedindo socorro. E, por último, senhores deputados, eu falo aqui em nome dos pacientes, dos usuários do SUS que estão morrendo. E nós, como seus representantes, temos que sair do discurso para a atitude. Temos que sair para uma prática efetiva. temos que acabar com as filas. Eu prefiro que o meu município, que ficou lá com uma ponte sem construir para terminar uma rodovia por mais de dois anos e agora terminou, eu preferi que ficasse sem essa ponte o resto da vida do que perder uma vida por falta de atendimento de saúde. Não adianta distribuir ambulâncias, porque não tem para onde levar. Não adianta fazer projetos em papel. O que se precisa é de dinheiro em conta. A Secretaria de Saúde do Estado esteve representada na nossa região ampliada de saúde pela senhora Kelly, onde desenhamos o plano de ação regional. Certo, senhora? Desenhamos, mas ele não funciona, porque os pacientes estão parados. Eu tenho hoje, lá na minha UPA, uma cidade de 50 mil habitantes, 23 pacientes aguardando atendimento. Eu estou falando de uma cidade de 53 mil habitantes. Nós atendemos 1 milhão e 300 mil na região ampliada de saúde. Nós temos que tomar atitude, nós temos que sair do discurso. Não dá mais para fazer do mesmo jeito. Fazendo do mesmo jeito, nós teremos os mesmos resultados. E a atitude que tive, senhores deputados, numa reunião que tínhamos de secretários municipais de saúde, uma reunião de CIR, comissão intergestora, foi de levantar e propor uma ação diferente. E a primeira ação que decidimos foi vir aqui pedir aos senhores deputados esse socorro, para que daqui possamos sair com ações efetivas, para que nós consigamos salvar vidas. Nós estamos falando daquilo que todos nós têm de mais importante, é a vida. e a vida dos pacientes do SUS estão sendo perdidas porque os fluxos de atendimento estão só no papel, eles não estão funcionando. Porque, quando nós fomos desenhar o fluxo lá, o SAMU resgatou, vai levar para o São João de Deus, vai levar para o Hospital de Oliveira, vai levar para o Hospital de Santo Antônio do Amparo, os gestores dos hospitais começam a nos dizer, ah, não temos como receber esse paciente porque a equipe médica não está atendendo porque faz três meses que não recebe, ah, porque faz seis meses que não recebe. Mas aí, tem um contrato assinado, esse contrato não tem que ser cumprido? Se eu vou ali e assino um contrato com uma financeira, com uma empresa, eu tenho que cumprir, senão eu sou punido. E aqui, todo mundo assina e ninguém sofre punição nenhuma? Ninguém dá resposta? A sociedade quer resposta. O doente, a pessoa que está morrendo quer resposta. E eu espero, senhor presidente, que essa resposta comece a sair daqui, dos legítimos representantes do povo. Porque o que o governo está fazendo é crime. É crime porque está deixando o cidadão morrer e não está cumprindo com a sua obrigação. Então, senhor deputado, senhor presidente, senhores deputados, eu espero que nós saiamos aqui desta manhã com propostas efetivas e capazes de serem cumpridas. porque nós somos homens e mulheres de brilho. E aquilo que propusemos, os compromissos assumidos, eles têm que ser cumpridos. Eu pauto a minha vida nesse sentido. E espero que todos nós tenhamos esse compromisso aqui dentro. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado ao Geraldo Mangela, que falou e deve ter falado com certeza em nome de todos os secretários municipais de saúde do nosso estado que passem o mesmo drama, a mesma agonia que isso passa. Sem dúvida. Registramos aqui a presença do deputado Fabiano Tolentino, um deputado bravo, guerreiro, que defende com muita força, com muita independência toda aquela região do Centro-Oeste. Muito obrigado pela presença. Vamos passar a palavra ao senhor Geraldo Antônio da Silva, prefeito municipal de Carmópolis, Carmópolis de Minas. Senhor presidente, Carlos Pimenta, na pessoa de vossa excelência, tenho a honra de cumprimentar todos os demais que compõem o dispositivo. Colegas prefeitos, senhoras e senhores, recentemente chegou para mim um TAC. Eu costumo brincar que, e é coisa séria, que a minha idade não permite assinar TAC, mesmo porque eu já tenho 61 anos. O TAC do MP. Nós, prefeitos, isso me causou muita preocupação. Nós, prefeitos, como tão bem o senhor presidente destacou aqui, Carmópolis de Minas gasta no mínimo 30% com a saúde, sem falar a judicialização. Nós não temos como mais termos mais gasto na saúde. A nossa obrigação, o nosso dever, estamos fazendo e muito além. Então, estamos aqui para buscar um apoio desta comissão, dos senhores deputados, porque não suportamos mais gasto na saúde. Não tem como sobreviver o município com mais gasto na saúde. Então, estamos aqui, contamos com a força, o apoio de todos os senhores para que possam nos ajudar. porque, como assumir e assinar um TAC sem que nós não temos a mínima condição de cumprir. Então, por isso que eu estou aqui juntamente com os colegas prefeitos e todos da saúde aqui, para que nos ajude a encontrar uma solução, porque nós não suportamos, reafirmo mais, a termos mais gasto. Muito obrigado, conto com a atenção de todos. Obrigado, Gerardo. É o desabafo de gente séria que está vendo aí como é que vai assumir um termo de ajuste de conduta se não tem dinheiro para pagar. Fazer o quê? Vamos prender o senhor? Tem muito prefeito sendo preso aí, muito político por roubo, por vagabundagem mesmo aí de roubada, de lavar jato, de zelote e tudo, mas as pessoas de bem acabam passando por esse constrangimento. Vamos passar a palavra ao Almir Rezé de Júnior, prefeito de Carmo da Mata. Bom dia a todos. Quero cumprimentar o presidente Carlos Pimenta, onde eu cumprimento todos a mesa. E isso que nós acabamos de ouvir aqui do nosso colega Geraldo Toro é a realidade. Eu sou prefeito da cidade de Carmo da Mata, vizinho de Carmópolis, e nós dependemos muito do atendimento da Santa Casa de Oliveira, que é uma referência nossa lá hoje. E sou o prefeito reeleito, assumi uma das piores prefeituras em 2013 do Estado de Minas, onde nós tínhamos na ocasião um orçamento em torno de 25 milhões, naquela época assumi uma dívida de 20 milhões de reais, onde nós tínhamos uma saúde que hoje ela é feita de metas, e as metas atingidas na ocasião eram pouco mais de 15%. Não existia veículo, não existia nada dentro do nosso município para poder atender a população. Fechei o meu primeiro mandato com 95% de metas atingidas. Hoje, eu conto com mais de 20 veículos para a área da saúde. Conseguimos levar para a nossa pequena cidade de Carmo da Mata, uma cidade de pouco menos de 15 mil habitantes, uma referência de cirurgias de catarata dentro do nosso hospital, onde nós conseguimos, em pouco mais de dois anos, atender mais de 17 mil cirurgias de catarata. Isso, uma parceria entre o governo federal, o Estado e o próprio município. Essa parceria com o hospital de Oliveira, como diz o meu amigo Geraltouro, nós fomos surpreendidos com o TAC do doutor Gilmar, que hoje estava nos convidando para uma reunião dentro do hospital de Oliveira, que eu acho que ele devia estar aqui discutindo com a gente, esse problema nosso, está lá tentando pegar de cada prefeito um valor de um real por habitante para o hospital de Oliveira, coisas que não é obrigação de nós, prefeito, e segundo, que nos repassa, que estão fazendo isso, que cortou os nossos direitos de cirurgias eletivas, de cirurgias de urgência e emergências, que depois o nosso secretário de Santo Antônio vai estar mais por dentro para poder estar passando isso. Então, nós já estamos gastando aí em torno de 30% com a saúde, nós estamos gastando fora a questão judicial, que hoje Carmo da Mata paga quase 50 mil reais por mês, mas essa questão, nós já temos um gasto com o SAMU de 14 mil, eu já pago o hospital de Oliveira em parte, que há questões de partos de obstetricia, 15 mil reais por mês, e já vem mais isso. Eu acho e tenho certeza que o Estado vai ser solidário a nosso prefeito, porque nós somos muitos e muitos parceiros do Estado, hoje em questão de segurança, sei, não só eu, como os amigos prefeitos, nós bancamos quase que 50% da nossa segurança no nosso município, que, pelo que eu vejo, a obrigação é do Estado, e o Estado só arca com a folha de pagamento. O restante está sendo tudo obrigação dos nossos prefeitos. Então, eu tenho certeza que essa comissão de saúde vai olhar isso com carinho, para poder tirar nosso prefeito do sufoco, porque eu já estou cansado, com toda sinceridade, sendo um prefeito tentando fazer uma administração com a maior honestidade e transparência do mundo. Estou lá cheio de taque, já recusei assinar a maioria, e aqueles que eu recuso ainda recebo processo nas minhas costas. Então, conto com a comissão para que possa ser solidário a nosso prefeito. Muito obrigado a todos. com a palavra agora o prefeito de São Francisco de Paula. Quero cumprimentar a mesa, os demais secretários, os colegas prefeitos, vereadores. esse momento aqui para nós, ele primordial e de muita importância para nós que somos representantes do povo nos nossos municípios. No nosso caso, do nosso pequeno município de São Francisco de Paula, não é diferente do que os demais colegas aqui já mencionaram. E nós queremos trazer aqui realmente o apoio e contar com esse suporte desta comissão onde podemos levar para os nossos municípios esse suporte que o povo almeja. No período eleitoreiro, é muito próprio ouvir durante toda a campanha política, não só as municipais como também estaduais, promessas e mais promessas para o nosso povo em respeito da saúde, da educação e da segurança. E, se tratando aqui hoje desse ponto da saúde, nós detectamos que é um ponto hoje muito falho no nosso Estado. Como já foi mencionado aqui, talvez está sendo um crime que o nosso Estado está cometendo com o nosso povo. E o nosso povo já está ficando cansado de tantas promessas, de tantas inquietações. E, como o nosso colega prefeito aqui já mencionou, só passando, transmitindo responsabilidades para nós, prefeitos. E nós estamos também cansados de ter que manter coisas que não fazem mais, que não pertencem à responsabilidade das nossas prefeituras. como o prefeito Almir bem colocou, a questão da segurança, a prefeitura hoje que tem que bancar a segurança nas nossas cidades. Então, assim, está transmitindo responsabilidades. Então, o momento é hora agora do Estado também arcar com as suas responsabilidades, assumir aquilo que está na Constituição, que é dever, que é próprio do Estado cuidar e zelar pela saúde. nós queremos e contamos então com este apoio e que nós possamos sentir reforçados com esta comissão e certos que os nossos municípios, o nosso povo merece e carece de uma boa saúde. Muito obrigado a todos. Agradeço as palavras do prefeito de São Francisco, Meryton Alves, e passo agora a palavra ao ao senhor Renato Ferreira, vereador presidente da Comissão de Saúde da Câmara Municipal de Divinópolis, representando o senhor Odair. Senhor presidente, deputados, prefeitos, secretários, vereadores, colaboradores dessa casa, bom dia. Senhor presidente, como é reclamação de todos, hoje a nossa UPA lá em Divinópolis, ela tem capacidade de atendimento de 350 pessoas por dia, chega a atender até 500 pessoas. Os colaboradores que trabalham lá fazem um trabalho assim, quase que voluntário, porque é parte das suas obrigações o trabalho que eles fazem lá. Hoje nós temos 45 pessoas aguardando internações na UPA, 121 pessoas em casas aguardando internações para cirurgias ortopédicas vasculares. Hoje o Estado deve ao nosso município aproximadamente 44 milhões, só a UPA deve 12 parcelas de 125 mil. Não tem jeito, o nosso município, igual todos, estão colocando aproximadamente 30% de sua receita na saúde, está assumindo uma obrigação que não é do município. e a gente fica preocupado que o problema é fácil, é só fechar a UPA. Mas e a população? Nós pedimos a compreensão de vocês, nós temos um hospital lá com mais de 70% que vai atender mais de 70% de obras concluídas, que vai atender 54 municípios. Nós temos certeza que com esse hospital funcionando, a região inteira ganha com isso. Nós precisamos cobrar essas ações porque a gente fica preocupado, igual o secretário falou, eles batem na nossa porta, eles têm o nosso número de telefone e se a gente não der uma resposta para eles de imediato, nós somos culpados. A gente está assumindo uma culpa que não era a gente e aproveitando essa reunião aqui, eu acho que nós dessa região lá dos 54 municípios, independente de bandeira, de partido, nós temos que se unir e cobrar a conclusão desse hospital o mais rápido possível porque ele é um hospital centralizado, cada município mais distante dele é 130 quilômetros de distância do hospital e nós temos certeza que com a conclusão desse hospital todos nós da região, mais de um milhão de habitantes serão atendidos e gostaria de fazer um apelo que nós juntássemos e fazer uma audiência unindo 54 municípios em pró da conclusão desse hospital. Senhor presidente, é o que eu tinha nessa... agradecemos as palavras do senhor Renato Ferreira e somos solidários a angústia hoje dos gestores de saúde, tanto secretários municipais como os representantes também, vereadores, prefeitos, a demanda que a população leva cada dia, diariamente, a cobrança a nós. Eu também, como médico e deputado, recebo diariamente por telefone, em casa, nos hospitais, pedido para resolver essas demandas da sociedade, principalmente em atendimento, até mesmo de urgência e emergência, que é o absurdo uma pessoa num momento de urgência e emergência e não ter ali um atendimento oportuno para salvar a vida daquelas pessoas. Já é difícil de entender pessoas que têm alguns procedimentos eletivos que, infelizmente, não têm esperança nenhuma de que isso será resolvido. Nem em curto, nem a longo prazo vão ser resolvidas essas cirurgias eletivas. Mas admitir que uma pessoa numa urgência, numa emergência, com traumatismo craniano, com uma fratura, necessitando de um procedimento cardiológico, um cateterismo, não encontra uma saída para ser atendido. Isso é inadmissível, porque a gente sabe se aquele paciente não for atendido, infelizmente, ele vai agravar e vai morrer. Então, eu acho que isso nós não poderíamos aceitar, nem o Estado poderia admitir isso, que hoje inúmeras pessoas estão passando por essas condições. Realmente, é lamentável. passo agora a palavra ao senhor Marcelo Carrara, secretário municipal de saúde de Santo Antônio do Amparo. Eu queria cumprimentar ao deputado Carlos, em nome dele, aos demais componentes dessa comissão, e relembrar que uma das nossas reuniões lá em Divinópolis, da CIR, não se chegava um consenso entre a participação dos nossos prestadores de serviços e do anseio dos secretários. E, na ocasião, eu manifestei ao geral do nosso presidente que só haveria um local em que nós encontraríamos o eco para os nossos anseios, que seria a comissão, essa comissão de saúde da Assembleia. Porque não nos resta mais nada. Os senhores, mesmo, nas falas que antecederam, manifestaram a dificuldade financeira e a falta de acesso ao recurso da própria Secretaria de Estado de Saúde. Ora, então, ela supera a nossa expectativa de resolver os problemas da saúde dentro da saúde. Ela hoje está fora. Ela está no recurso que hoje é um caixa único do Estado. Então, não adianta nós reunirmos lá em Divinópolis, reunir com o secretário, com o Nalton, pessoas que nos atendem muito bem, e, como diz muito bem o deputado, que fica naquela dificuldade de arrumar uma solução para aquilo que não tem solução. Porque não tem dinheiro. Não adianta nós ficarmos preocupados em culpar A ou B se nós não temos o principal, que é o recurso para se pagar um hospital, para se pagar um profissional. Então, isso me preocupa muito. E eu, quando fiz essa solicitação e foi plenamente aprovado, porque eu tenho certeza de que, ao sair daqui hoje, nós teremos aqui hoje uma assembleia toda representando que não é só o Centro-Oeste Mineiro, mas quem pegou o jornal de onde o jornal o tempo viu que foi Varginha, que é Alfenas, que é uma cascata além das cidades, o Mirim, que foi citado aqui, e isso é uma cascata de problemas que nós temos. Mas nós precisamos não é apenas levantar os problemas, mas procurar uma solução. E, por isso, vim a bater essa casa aqui hoje à procura de soluções, porque o vasto currículo de senhores como líderes políticos que podem nos representar e vão nos representar, ex-secretários de saúde, Antônio Jorge esteve em minha cidade inaugurando obras e ele conhece o perfil, uma cidade dos 8.500 habitantes, tem um hospital com nove leites de UTI, residência médica, um hospital referência para 45 municípios, hoje eu estou vendo o pessoal da UPA de Vinópolis falando, ontem eu tive o cuidado de passar lá e ver de onde eram os pacientes que estavam na UTI. E lá eu observei, bom despacho, artes, perdões, de Vinópolis, e os recursos para isso. Hoje nós estamos aí comemorando 27 anos do SUS e 15 anos sem reajuste na tabela do SUS, não adianta o município querer assumir um hospital sozinho e esse encargo se não é reconhecido pelo governo federal que não mexe, mas só esse não, todos os outros que antecederam e que negam esse reajuste, óbvio, consultas de 15 reais, preço de uma cerveja, não é? Então, são coisas seríssimas que a gente tem e os senhores têm essa condição dentro da bancada dos seus respectivos partidos, solicitado do governo federal essa revisão. Porque o que está acontecendo? Nós estamos vivendo, aqui foi usada uma expressão nessas últimas reuniões da Comissão de Saúde que eu achei muito interessante, de uma funcionária da Secretaria do Estado, que nós vivemos de ondas. À medida que tem uma pressão, existe uma onda de tentar resolver aquele primeiro momento. então se libera parte de um débito, acorde-se um determinado hospital, mas aquela onda é contínua, não é? Aquela onda é passageira, é momentânea. E nós voltamos à estaca zero dos débitos todos que nós temos. Aquilo que paga um mês, passa mais três, virou três meses outra vez. Os prefeitos, e eu acompanho, porque o que eu mais escuto do prefeito, é, cuidado com as despesas, não temos recurso, e você chega na secretaria, ou você está com o paciente, e eu vou transpor até a nossa macro-região, eu estou com o paciente oncológico, que nós todo mundo sabemos, quanto mais rápido do diagnóstico a primeira ação, mais vida nós podemos salvar, e o que acontece com isso? Nós estamos fazendo seis meses para a primeira consulta, coisa que é impossível. O hospital Bom Pastor de Varginha que nos atende, não atende mais, por quê? Não tem mais recurso. Santa Casa de Poste Caldas, era o hospital de São Sebastião do Paraíso, questões cardiológicas, por quê? A macro-oeste, gente, tem serviços que não tem dentro da macro. Nós não temos alta complexidade em ortopedia, a parte de cirurgias cardíacas, tem cirurgias que não comportam a nossa demanda. Belo Horizonte fechou todas as portas de cirurgias eletivas, porque considera a nossa demanda de emergência, tira um IH seletiva. E quem mora beirando próximas rodovias federais? O paciente pode ser de São Paulo, da Bahia, e ele está indo na IH de onde? Do seu próprio município. Isso acontece lá em Santo Antônio do Amparo. Não bastasse acidente, passageiros que viajam de ônibus, nessa crise, constantemente, diariamente, você tem passageiros que passam mal dentro do ônibus. Eu chamo lá em Santo Antônio do Amparo do remanso da Fernão Dias, porque tudo encosta ali para os problemas. Essa semana, por exemplo, você ainda tem para minimizar o custo, pegar um carro e levar o paciente ou a ambulância e devolver lá no Rio de Janeiro, São Paulo. E quem banca esse custo? Os municípios. E os prefeitos, a gente tem, o secretário, reconheceu o trabalho dos prefeitos da nossa região. Segunda-feira da semana passada, nós estivemos reunidos lá em Carmópolis com o Geraldo, o pessoal de Carmo da Mata, eram cinco municípios, tentando achar uma solução, mas são pequenos. E o prefeito Geraldo menciona a questão do TAC proposto pelo doutor Gilmar, pode ser uma boa intenção, mas, numa cidade de 18.500 habitantes, vestidos os 8.500 em outros hospitais no setor de emergência, seria especificamente o caso de Campo Belo e Oliveira, são recursos superiores ao que o município arrecada com o IPTU. Pensar que você vai gastar 250 mil reais por mês, perdão, por ano, num outro hospital que não vai te prestar todo o serviço, onde já existe financiamento, então seria, ele não é tripartite, a saúde não é tripartite, e o TAC é único, é um município só assumindo compromisso. E o Estado não está participando desse diálogo. O Estado não está participando desse diálogo com o doutor, ele está preferindo ficar omisso, deixa a promotoria tomar a situação, existe a pressão, como o Geraldo comentou, e retaliações, e aí o que acontece? Até agora nós não ouvimos uma manifestação, o COSENS não, COSENS sim, não assinem, e os municípios estão obedecendo COSENS, mesmo com risco de consequências jurídicas. Além disso, eu queria aproveitar a oportunidade, dos medicamentos, que o Estado tem um compromisso, está na lista de distribuição do Estado, ele, há muitos meses, não atende os pacientes. e quem que assume isso? Ele vai no promotor mais perto, e o promotor e o juiz determinam quem? O município. E nós estamos ficando mais sobrecarregados, que além da nossa lista, além da contribuição, ainda tem essas questões do dinheiro, que o Estado não está entregando os medicamentos. Eu trouxe, eu passei por Nalton, a lista do município de Santo Antônio do Amparo de pessoas que estão sem receber medicamentos. Medicamentos contínuos. Então, de um lado, nós caminhamos, essas pessoas deixam de ser medicadas, retornam ao estágio inicial, às vezes, com uma gravidade muito maior. Eu queria deixar essa minha preocupação de que aquilo que está escrito realmente não está sendo cumprido. E precisa ver qual o motivo. Nós passamos lá na GRS de Vinópolis por uma sucessão de substituições de direção, agora que realmente temos uma coordenadora lá, uma responsável. Então, precisamos sentar com cada fornecedor, nossos hospitais que nos atendem, e exigir deles aquilo. Olha, não posso, então, qual é a possibilidade desse caminho para se fazer o nosso atendimento? Que é o SAMU funcionando, funcionando bem razoável. A gente tem que até manifestar isso. São recursos do Estado, do Governo Federal e dos municípios também. É um ótimo aliado de nós, secretário. Mas, não adianta eu ter o SAMU se eu não tenho onde levar meu paciente. Eu queria agradecer a acolhida dessa casa, da Assembleia, e nos ouvir de uma forma tão democrática. E a gente tem, eu saio daqui com a certeza absoluta, que eu vou chegar lá no meu município e falar no meu Conselho Municipal de Saúde, que eu tenho certeza que agora nós vamos conseguir uma solução. Porque, além da secretaria estar aqui, os senhores deputados, os nossos prefeitos, vamos conseguir sim, com certeza. Muito obrigado. Agradeço ao senhor Marcelo Carrara. Passo agora a palavra ao senhor Ademir José da Silva, que é vereador de Divinópolis. Eu peço só desculpas e peço que seja um pouquinho mais sucinto para podermos ouvir os técnicos da Secretaria de Saúde, que é quem vai ser o encarregado de dar soluções para todas essas lamentações nossas. Então, com a palavra o senhor Ademir. Bom dia a todos que nos prestigiam nesse dia tão importante de a gente estar estudando a solução para a nossa saúde. Eu sou vereador lá em Divinópolis e a preocupação nossa lá, juntamente até com o Ministério Público, o Poder Legislativo, o Poder Executivo e o Ministério Público é com a nossa UPA. Se a Comissão de Direitos Humanos aqui da Assembleia for lá na UPA de Divinópolis, eu tenho certeza que vão querer fechar a UPA de Divinópolis. É gente esparramado pelo corredor a todo tempo, a todo lugar. Tem gente que nem marca não tem, viu, gente? Pega duas cadeirinhas dessas aí, juntam uma na outra e a pessoa está lá, encostada na cadeira com a uma perna na outra. O senhor foi lá ontem ou viu como que é. Nós estamos muito preocupados com a situação da saúde em Divinópolis. Fizeram lá um elefante branco, já gastou mais de 66 milhões de reais lá, está precisando de 36 milhões para terminar o hospital regional que vai atender 54 municípios e o nosso governador falou que aquilo lá pode esquecer. Não é prioridade, pode esquecer. Então, nós estamos nos nossos 54 municípios aí, de pés e mãos quebrados. Nós estamos lá, como o vereador Renato já falou, com essas pessoas lá, gente, gente, a UPA de Divinópolis é tipo 3, vai ficar lá funcionando 24 horas. Não é 24 horas aberto, a pessoa chega lá e 24 horas depois ela é obrigada a sair, ou ir embora para casa ou ir para uma internação. E tem gente lá que está lá mais de 50 dias, mais de 50 dias lá, deitado lá, gastando dinheiro no município sem ter lugar para ir. Sem ter lugar para ir. Nós também gostaríamos de uma outra preocupação que nós percebemos nessa reunião com o Ministério Público Lá é com a judicialização da nossa saúde. Apesar de ser um escape, era um escape, já não é mais um escape, era, porque hoje nem o cumpra-se o nosso governador está atendendo. O juiz bate o martelo, cumpra-se. O governador não cumpre. Nós estamos de pés e mãos atados. e nós, vereadores, nós, deputados, que somos pessoas de lei, nós precisamos melhorar isso na nossa realidade, viu, gente? Nós precisamos melhorar. Porque quem vota nos senhores e em nós todos que estamos aqui, são as pessoas simples e humildes. E são essas pessoas que nós precisamos defender. São essas pessoas que nós precisamos correr atrás para ajudá-los, que são eles que estão precisando. não é o governador, não é os deputados, não são os vereadores, a maioria não são eles, mas são as pessoas que estão sofrendo lá na fila do SUS, nos hospitais, nas UPAs, e são essas pessoas que votam na gente. Então, nós precisamos defender esses interesses. Muito obrigado. São essas palavras nessa tarde de hoje. Agradeço ao senhor Ademir e passo a palavra ao Jorge Geraldo, secretário municipal de Saúde de Formiga. Agradeço ao senhor Ademir ao senhor Ademir senhor presidente, senhores deputados, deputado Fabiano Tolentino da nossa região, senhores secretários, prefeitos, é muito bom, comissão de saúde, é muito bom a gente estar sentado nessa casa que é a ressonância do Estado, a caixa de ressonância e que aqui o clamor, como diz o secretário, é aqui que nós vamos buscar o apoio para a Macroeste, 54 municípios, que é o olhar do governo, entende-se, o governo do Estado entende como um grande equipamento o que nós temos na região, mas que falta esse apoio de verdade, concreto, para os nossos equipamentos de saúde, que são os hospitais. Na minha cidade, nós temos uma Santa Casa que há poucos dias estava fechando, orientou-se o fechamento da UTI neonatal, fez-se um grande movimento na região, população, senhores prefeitos, secretários, e como nós todos recebemos as nossas portas. Todos os dias o clamor da população nós temos de desdobrar. E aí, o município de Formiga também investe de 25% a 30% do seu orçamento em saúde. Além do investimento importante, recurso, o investimento de envolvimento, de alma, porque a gente entende que a saúde é mais importante que qualquer outra obra física. eu fico me perguntando quantos dias estou. Santa Casa, esse movimento todo que foi feito, resolveu-se a situação da UTI, a UTI voltou o atendimento normal, a ortopedia, mas nós temos unidade de pronto de atendimento que também sofre esse mesmo gargalo de Divinópolis, onde tem uma demanda grande de pacientes aguardando a internação. O que é mais triste é a ortopedia, a neurocirurgia, onde os pacientes, quando chegam na unidade de pronto de atendimento, não sabemos o que fazer. E aí, é o tempo todo um telefone, a gente buscando o apoio dos colegas, dos secretários. Então, aqui, a Assembleia Legislativa, a Comissão de Saúde, é para nós hoje um alento. O COSENS e o Geraldo, no regional lá, têm sido um grande aliado e discutido com a gente a forma de buscar, então, a solução dos problemas. Aqui fica para a gente uma reflexão para o Estado. O Hospital Regional em construção na cidade de Divinópolis é o equipamento importante. ele pode simplesmente, meramente, parar de finalizar suas obras e repensar um outro momento, porque vidas estão sendo ceifadas. E nós, secretários, com os prefeitos, estamos recebendo em nossas portas o Ministério Público, nos orientando a assinatura de Itaqui e aí, com os recursos que já são poucos, nos comprometendo mais ainda com o nosso orçamento para não deixar a vida serem ceifadas. e estamos fazendo o nosso dever de casa, além do dever de casa, porque nós queremos ficar bem com a população para não ter aquele discurso de oposição de que nós não fazemos assistência à saúde, principalmente na urgência e emergência. Então, os prefeitos e os secretários, quando receberam a proposta do Ministério Público, muitos de nós da micro região sentamos, discutimos, iniciamos a assinatura do Itaqui, porque nós temos a Santa Casa que tem a mesma visão para o Estado que São João de Deus também tem para o Estado. é um equipamento estratégico para o Estado, um equipamento de referência para o Estado, UTI neonatal, UTI adulto, iniciou-se um processo de hemodinâmica, mas aí eu me preocupo, são tantos serviços sendo discutidos e depois, resolveu-se em parte agora, fez um pagamento agora da urgência e emergência, mas ainda que três meses, como disse o secretário. Então, acho que é importante a Assembleia Legislativa, a Comissão de Saúde, é importante que faça uma visita à Macroeste, que mobilize os gestores e os prefeitos, porque o Estado tem que entender de que a Macroeste, nós não podemos perder um equipamento em construção simplesmente para analisar e hospitais, a cada dia que aparece uma crise, resolvemos aquela crise naquele momento, mas passa-se esse tempo, depois viram outras e outras e a população na nossa porta. Então, sim, quero parabenizar primeiro os gestores e prefeitos dessa região, que não descansam hora nenhuma, e todo o tempo com o problema recebendo a judicialização na sua porta e esses táxis chegando até nós para que a gente possa dar assistência. O que estamos fazendo? Além do que nos é devido mesmo, de 25% a 30% é investido em saúde. Então, parabéns à Comissão de Saúde, parabéns à COSEN, ao Geraldo e à superintendência que tem feito o seu papel em que o Estado começa a repensar com uma macroeia sendo estratégia de fato que o olhar agora se envolve para esse grupo, porque temos apenas dois hospitais, São João de Deus, realmente, para nós, de Fulmica e Santa Casa, e São João de Deus que em termos é a referência da alta complexidade, mas a gente passa o problema o tempo todo para aliviar a cardiologia, que são as cirurgias cardíacas, os cateteristas, que a gente não consegue fazer. Necessita sempre o tempo todo comunicar, falar, regular e não consegue a solução imediata dos problemas que estão à nossa porta. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhores. Agradeço ao José Geraldo e agora nós estamos aqui todos ansiosos para ouvir os técnicos da Secretaria Estadual de Saúde, a Poliana Kelly Aliziane, que eu tenho absoluta convicção de que nos dará respostas concretas para todas essas lamentações, que não é só na região de Divinópolis, é em todo o Estado, é na Zona da Mata, que também passamos por esses mesmos problemas. E hoje esses problemas estão se agravando tanto que chegam até esses casos de urgência e emergência que não estão sendo resolvidos. Não só por, às vezes, uma falta de estrutura hospitalar, mas, às vezes, até por falta de profissionais e, outras vezes, tem a estrutura, tem os profissionais, mas, como a remuneração do SUS é muito aquém do que o profissional merece, então, acaba tendo profissional, tendo estrutura, mas os pacientes não estão sendo atendidos. Exatamente por isso. Eu vejo muitos hospitais com estrutura e com serviço credenciado, mas que não aceitam os pacientes porque eles preferem ficar lá no seu consultório, atendendo uma consulta, ganhando R$ 300, R$ 500 em uma consulta, do que fazer um procedimento cirúrgico de cinco horas para ganhar o mesmo valor de uma consulta. Então, isso é também uma realidade. Então, passamos agora a palavra... Obrigado, presidente. Antes da Poliana se manifestar, não sei se a Lisiane também, achava importante as nossas convidadas aqui, técnicas da SES, se posicionarem, antes da fala, o cargo que ocupam, porque elas estão com umas carinhas de vítimas ali, tensionadas, entendeu? Eu acho que é muito relevante posicionar esse coletivo aqui da alçada de vocês. Então, com a palavra aí, Poliana Cardoso Lopes, assessora-chefe do planejamento da Secretaria de Estadual de Saúde. Bom dia a todos. Cumprimento o deputado doutor Wilson e peço que todos se sintam cumprimentados. Obrigada, Antônio Jorge, por esse ponto. Realmente, assim, a gente gostaria de ter respostas para tudo, acho que a resposta que a gente tem é solidarizar com a preocupação de todos e dizer que é uma preocupação da Secretaria de Saúde também. Infelizmente, o secretário de Fazenda ainda não está aqui, que é quem poderia dar respostas mais concretas em relação ao fluxo financeiro do Estado. A gente vem, a gente até estava aqui na semana passada com esse mesmo tema, porque eu acho que realmente hoje a gente discute muito pouco saúde, discute muito mais a questão de fluxo financeiro, a gente está virando uma secretaria muito mais de crise do que realmente de política de saúde. Eu acho que isso todo mundo sabe, todo mundo está acompanhando e a gente, todas essas preocupações estão no radar da secretaria, sim. A gente vive com isso todo dia, todo dia realmente a gente tem que fazer uma priorização do que está mais urgente, a onda que está mais forte, que está mais, que está virando um tsunami, serviços que vão fechar. E aí a gente tem realmente o nosso papel enquanto técnico é realmente levar para o gabinete o que a gente considera mais grave no momento. E todo dia é uma preocupação diferente, um problema diferente que está sendo tratado. A questão da região ampliada oeste, a gente, à medida que vocês foram falando, eu fui anotando todas as preocupações, o nosso papel aqui enquanto técnico é levar essas ponderações para o gabinete. Infelizmente, vou decepcioná-los, a gente não vai trazer respostas agora, a gente espera em curto prazo ter uma sinalização mais positiva do fluxo financeiro para conseguir resolver. A questão, a gente tem só alguns pontos para colocar que são mais específicos e de mérito que, por exemplo, a questão do hospital regional de Divinópolis. A gente, o que eu tenho de conhecimento técnico em relação à questão da obra é que está dependendo de um processo licitatório que é responsabilidade da Prefeitura de Divinópolis. A gente já repassou, falta repassar financeiramente do recurso que está no convênio vigente, que é o que a gente pode fazer, o que está na governabilidade da Secretaria. Falta repassar 35%, um pouco menos de 35% do financeiro, mas que nem adiantaria a gente repassar agora, porque a Secretaria Municipal não teria como retomar as obras que estão paralisadas. Então, a gente vem monitorando, vem rotineiramente cobrando essa posição da Secretaria Municipal para ver como que o processo licitatório está lá. Então, assim, a gente estava até conversando em paralelo aqui, realmente, a gente implantou o SAMU regional lá na região oeste em junho, né, Kelly? E a gente sabe que existem alguns, né, algumas... A gente precisa de ter onde levar o paciente. e o Hospital Regional de Divinópolis vai ser realmente essencial para conseguir melhorar esse sistema lá na região oeste. Mas, realmente, neste momento, não tivemos essa sinalização que o hospital não é prioridade. A gente tem uma outra sinalização que realmente, igual eu coloquei, a gente tem que identificar todo dia qual que é a onda mais forte, qual qual é o problema pior e os investimentos acabam ficando, né, de uma forma menos prioritária que os custeios de serviços que vão fechar. É muito mais fácil a gente lidar com um serviço que ainda não foi aberto do que um serviço que já está em funcionamento há muito tempo e que está na iminência de fechar. Mas, a sinalização que a gente teve, né, o Uberaba a gente inaugurou, o Hospital Regional a gente inaugurou recentemente, né, agora no mês de setembro, e que Divinópolis seria, no nosso radar, o próximo, o mais previsto a inaugurar, mas dependendo totalmente da ação da Prefeitura, né, de Divinópolis. Então, tecnicamente, é isso que a gente teria que colocar, no mais, anotamos todas as preocupações, né, assim, acho que as meninas, aquele vai querer dar uma palavra em relação à urgência, anotamos todas as preocupações, vamos levar, estamos à disposição para juntos tentar achar uma solução, mas, infelizmente, a gente está um pouco manco nesse processo de achar a solução, porque o financeiro realmente não está na mão da Secretaria de Saúde e mesmo na Secretaria de Fazenda, a gente sabe que a situação não é trivial de ser resolvida, né, então, a gente, mesmo se o Secretário de Fazenda estivesse aqui, às vezes ele não teria uma resposta na hora para dar para a gente, mas, realmente, a gente está mais distante ainda da, né, de resolver o problema, porque não está na nossa mão, a gente sabe que o Fundo Estadual de Saúde opera no caixão único do Estado, apesar da gente ter o mínimo previsto na Constituição, a gente sabe que a gente lida muito com o orçamentário, vem passando por um longo período de grandes volumes de restos a pagar, né, então, tudo que a gente tem a fazer na Secretaria para cumprir o mínimo constitucional, né, a gente tem feito, mas a nossa atuação tem sido muito em nível orçamentário, que é o que está na mão da Secretaria de Saúde, tá, mas estamos à disposição, não estamos fazendo carinha de vítima aqui, porque a gente sabe, né, assim, realmente, a gente fica com cara mesmo de, assim, estamos de mãos atadas para resolver o problema, queríamos ter todas as respostas, queríamos ter um recurso específico para o fundo reservado, um caixa específico para o fundo, para que a gente pudesse, pelo menos, contar com os 12% da arrecadação que aconteceu naquele momento, e nem isso a gente tem conseguido, mas, né, a luta continua e a gente está aí para solidarizar mesmo. Poliana, pela ordem, presidente, pela ordem. Poliana, você teria, você é muito ociosa do monitoramento das regiões, você teria um dado macro, um dado consolidado da curva de resolubilidade da macro nos últimos anos, não? Vou fazer o seguinte, eu vou passar para a Kelly falar e já trago esse dado, porque a gente não... Não, se tiver fácil. Não, mas a gente consegue fácil, eu não tenho ele que faça, mas a gente tem toda uma equipe que está lá sobre aviso para qualquer... Ok, obrigado. ...eventualidade. Eu vou passar para a Kelly para esclarecer uma questão da rede de urgência e, em seguida, a gente traz esse dado. Perfeitamente. Bom dia a todos. Na palavra do presidente, sintam-se todos complementados. Atendendo ao seu pedido, eu estou com a coordenadora estadual de urgência e emergência. Compartilho da angústia de todos, porque eu também já estive enquanto secretária de saúde. Então, quando a gente inverte os papéis, a gente consegue realmente sentir na pele. Eu imagino como o senhor Antônio Jorge se sente que já esteve do lado de lá e realmente angustiante. Enquanto a atuação técnica, a gente tenta seguir todos os passos que o senhor Eduardo colocou. O PAR fica muito triste em saber que ele não está ineficaz, mas não está da forma que a gente imaginava. A coordenação se coloca prontamente à disposição, assistencialmente, uma vez que financeiramente não está dentro das nossas possibilidades, em rever, embora o PAR não tenha sido ainda sido aprovado pelo Ministério da Saúde. Mas ele passou por todas as instâncias as quais o Eduardo citou. A coordenação de urgência e emergência tenta se pautar dentro de todos os grupos, bem como o Eduardo colocou, para que a gente tente, dessa forma, afinar algumas arestas que possam vir a ocorrer. A gente está sempre em bom contato com a Superintendência Regional de Vinópolis. Então, em nome de toda a equipe técnica, se tiver que rever algum ponto assistencial, sintam-se à vontade em nos procurar. Eu acho que, bem como o SAMU está funcionando, por enquanto, ele só está funcionando com recurso estadual. Não deu tempo ainda da habilitação municipal, desculpa, e Estado também. Não deu conta ainda do tripartite, até por um processo de habilitação. Eu não vou te falar desse tempo, porque a região sul demorou um ano e sete meses. Então, eu falar com o senhor e precisar desse tempo de sete meses, eu acho que eu estaria sendo audaciosa, mas eu acredito que vá sair com um tempo bem mais hábil do que a gente imaginava. Mas aí eu me coloco à disposição. Infelizmente, é o que a Poliana colocou, a gente não tem todas as respostas. Compartilho, realmente a UPA a gente está devendo desde outubro do ano passado. O comando de pagamento é feito normalmente, mas aí a gente não consegue dar essa resposta que vocês colocaram da questão do efetivo. Mas a coordenação se coloca à disposição na parte assistencial para o que for necessário. Eu perguntaria se a Lisiane tem alguma coisa a acrescentar. Não, é mesmo. Eu sou referência técnica da secretaria, concursada desde 2008. estou lotada na subsecretaria de regulação, na assessoria. Então, a gente veio mesmo para estar acompanhando a Poliana, que foi indicada do gabinete, e levar as questões. O que a gente está realmente vivendo é uma situação muito complicada, é de demandas a cada dia sobre ausência de pagamento e muito menos de discussão de política. Então, isso, tecnicamente, a gente fica solidarizar, se solidariza e compartilha dessas angústias. Em relação aos recursos, o que eu posso colocar do âmbito da regulação é que a gente está tentando fazer os pagamentos, então, tentando priorizar o que está de 2016. Então, provavelmente, agora, nessa semana, a gente vai conseguir fazer alguns pagamentos relativos à TRS, cirurgias eletivas e de extrapolamento, em torno, mais ou menos, para a região, vai dar em torno mais ou menos de uns 300 mil. Então, porque, quando vai liberando caixa mesmo da fazenda, é aquilo, o que a gente consegue pagar. Então, a gente está tentando priorizar o que está realmente em atraso dos outros anos, 2016, inicialmente. Eu vou estar levando essas questões, inclusive, de eletivas, que os senhores colocaram, pela uma olhada rápida. Eu não consegui uma informação mais detalhada pela deliberação. Eu não vi realmente Oliveira, porque foi aberto uma deliberação com recurso federal para os municípios pactuarem, mas não achei o município de Oliveira. Então, eu vou estar levando em qualquer coisa que a gente puder. Está retomando, inclusive, ao COSENS, COSENS Regional, a gente passa. Mas é isso. Obrigado, Zé. Bom, vamos passar para os debates. Eu vou primeiro passar a palavra ao deputado Bonifácio Mourão. Ele vai ter que dar cor a uma outra reunião que está ocorrendo agora. Como eu fiz, eu peço desculpas por ter me ausentado há alguns minutos. Eu estava em outra comissão, mas retornei até o final. Então, Mourão, por favor. Sr. Presidente, colegas deputados, senhoras e senhores convidados, nós acompanhamos com muita atenção todas as manifestações das senhoras e dos senhores e gostaria de fazer ligeiras observações. Começada a fala da doutora Apoliene, quando ela disse que, no caso do hospital regional de Divinópolis, depende da licitação que está ao encargo da prefeitura. Feita a licitação, o estado estaria em condições de reiniciar as obras do regional. Eu me alegro com esta manifestação da senhora porque o hospital regional de governador Valadares, de onde a cidade que eu represento, onde eu fui prefeito duas vezes, está na mesma situação do Divinópolis. E a licitação é o estado que faz. E até hoje não fez, o estado está parado, o atual governo não fez absolutamente nada. Então, se depende só da licitação da prefeitura de Divinópolis, isso é uma boa notícia para todos nós, que a ONU dependa da licitação do próprio estado, então vai ser feito. E até agora não foi nada, absolutamente nada. Os hospitais, os novos hospitais regionais de Minas Gerais, que o projeto e quase todos já iniciados a construção, são obras extremamente importantes para Minas Gerais. e se nós tivéssemos hospitais regionais funcionando, não estaríamos com certeza vivendo os problemas que nós estamos vivendo aqui agora. Estes hospitais estavam sendo construídos em Além Paraíba, Conselheiro Lafayette, Divinópolis, Governador Varadá, Juiz de Fora, Sete Lagoas, Tiofotone, Uberaba e outro para Montes Clássio e Nanuc. Todos absolutamente parados no atual governo. Nada, absolutamente nada foi feito. No governo Antônio Anastasia foram iniciadas essas obras. Por que que foram iniciadas? E era secretário de Estado o nosso deputado Antônio Jorge aqui do nosso lado, secretário de Estado da Saúde. Foram iniciadas dentro do projeto da rede de urgência e emergência para conter a demanda para a capital. Para que estes hospitais regionais, conforme já foi assinalado aqui, eles resolvessem os problemas das regiões, principalmente de média e alta complexidade. Na área de cardiologia, na área de alta complexidade de ortopedia, na área de... e outras áreas de complexidade, neurocirurgia e assim por diante. Mas, então, esses hospitais foram levantados, construídos. Quando terminou o governo Antônio Anastasia, por exemplo, no Hospital de Governador Radazzo Regional, tinha 300 pessoas trabalhando e o projeto era terminar em 2015. Hoje, não tem absolutamente ninguém e essas obras estão sendo depredadas. Não há nada mais odioso e revoltante do que um governo não dar segmento às obras iniciadas no governo anterior. E ainda mais quando essas obras são na área da saúde. Nós estamos falando aqui de hospitais regionais que iriam resolver em grande parte os problemas que nós estamos discutindo aqui, a UPA de Divinópolis, sacrificada como está, e os hospitais regionais antigos, como é o de Divinópolis, e é o de Governador de Alvaradaz, e de Tiofetone, e de Juiz de Fora, e de Moscrado, e assim por diante, altamente sacrificados. A gente vê, conforme foi falado aqui, nem em maca tem direito, juntam-se duas cadeirinhas para quebrar o galho como se fosse uma maca para o povo coitado ficar ali sendo atendido. Isso é vexamuzo, isso é humilhante. Nós não podemos continuar vivendo esse tipo de situação no estado de Minas Gerais. O atual governo não deu o menor segmento à construção desses hospitais, e aqui, eu tenho aqui uma publicação onde o secretário de Estado da Saúde fala que os hospitais regionais devem terminar no final de 2018. Já o governador teria dito lá em Divinópolis, mas a Poliana nega, fala que não é bem a manifestação do secretário de Saúde, que a terra dessa construção não é prioridade, não é possível, realmente não pode ser verdade a situação dessa. Não pode ser verdade, de jeito nenhum. O povo de Minas Gerais não pode aceitar uma assertiva desta natureza, em hipótese nenhuma. Agora, nós, vem o governo atual e lhe fala que não tem dinheiro. Ora, os deputados aqui sabem, o governo atual pegou mais de 5 bilhões de reais dos depósitos sociais. Gastou na saúde? Não sabemos. Pegou 2 bilhões de reais do Banco do Brasil vendendo a folha. Agora, o Estado de Minas Gerais, o atual governo, fala que tem um crédito com o governo federal na ordem de 135 bilhões, inclusive, o meu colega Enquanto Errano, deputado Geraldo Pimenta, bate muito nessa tecla. Eu gostaria até de uma hora debater com vossa excelência essa questão, porque, na verdade, o Estado deve à União 88 bilhões de reais e alega que tem crédito de 135 bilhões proveniente da lei Candir. E eu gostaria de debater em qualquer hora com vossa excelência e com os deputados, porque eu fui relator da dívida pública do Estado de Minas Gerais no governo anterior, quando nós debatemos muito essa questão e essa questão se arrasta desde a década de 90. Então, os outros governadores tinham o mesmo problema. como é que o governo Anastasia conseguiu levantar esse hospital e levar até o ponto que levou e o atual governo não consegue sequer concluir sobre a alegação só de que tem crédito com o governo federal? E sei que nós temos que refletir sobre essas questões. Então, se Minas Gerais tem crédito com a União de 135 bilhões, nós todos estamos a favor de cobrar esse crédito porque nós temos que defender os interesses maiores do nosso Estado. Mas eu acho que não pode ficar pôndo culpa nesta questão porque os outros governos conseguiram realizar inúmeras obras não só na área da saúde com a mesma situação porque essa lei Candir esse problema se arrasta desde o final da década de 90. Todos nós sabemos disso. Nós queremos além dessas observações que estamos fazendo dizer que as prefeituras conforme assinalou o prefeito Geraldo e os outros prefeitos da mesma forma estão vivendo uma situação extremamente sacrificante. Eu fui prefeito oito anos e eu sei hoje a situação é pior ainda mas os municípios não suportam mais. Nós estamos aqui do lado dos senhores. Nós sabemos nós conhecemos a situação cada um de nós deputados aqui representa uma série de municípios. Nós temos convívio permanente com os municípios com os prefeitos de modo geral e sabemos sofremos na pele também esta situação. Ora o município gasta em média está gastando cerca de 30% maior da saúde da prefeitura. Tem que gastar mínimo de 25% com a educação e em média 45% com a folha. O que sobra sequer para limpar a cidade? Essa situação tem que ser revestida. Eu não posso eu não vou dar o pano de culpa no governador do estado com a dica se importa em reforma tributária que é urgente e que contemplar os municípios com um percentual maior e não transferir tantas obrigações como se transferem para os municípios de modo geral. Porque na Constituição Federal de 88 o município conseguiu algum espaço ainda que pouco aumentando um 2% mas depois transferiu uma série de obrigações no município anulou tudo aquilo e o município passou a viver com mais sacrifício ainda. A questão também é referenciada pelo prefeito Geraldo Itaque e que ele alegou que na idade já está fica constrangido em assinar TAC. Imagina eu e já estava nessa idade quando fui prefeito e eu não assinava TAC não. Não assinava porque TAC significa Termo de Ajustamento de Conduta. Quer dizer, o prefeito que assina o TAC ele reconhece que está com conduta errada tem que ajustar. Então, muda esse nome mas eu não assino. E não assinei nenhum. Só que quem é prefeito da cidade menor, por exemplo, porque nos estávamos extremamente difíceis porque não assina o Ministério Público e vem em cima não dá prazo e ele não dá conta e processa o prefeito e assim vai. Então, nós gostaríamos de fazer essas observações e finalizar dizendo que um dos nossos convidados Real Chumund vai sair aqui revestido de esperança de que nós deputados vamos resolver essa situação nos apertando e apertando muito mas na verdade o senhor sabe todos sabem que nós deputados não temos a caneta na mão não temos o poder de deliberação nós temos na verdade nós somos um conjunto de deputados principalmente nessa área aqui da Comissão de Saúde que estamos lutando e lutando muito para reverter a situação. O senhor pode dizer a todos os cidadãos que nós estamos do lado dos senhores que vamos pressionar vamos fazer tudo que nos competir para reverter a situação para que a saúde do mineiro tenha pelo menos mais dignidade muito obrigado nós cumprimentamos aí o Bonifácio que falou muito mais pela experiência e coração e razão é difícil vamos passar a palavra ao doutor Wilson depois vamos obedecer na hora a descrição eu já falei algumas partes que eu gostaria de falar nessa audiência mas eu gostaria que só de acrescentar é que eu não vejo assim um horizonte que possa resolver todas essas demandas da saúde a curto prazo não enquanto o Ministério da Saúde não encampar algumas decisões dentro da saúde vai ser difícil o secretário de saúde municipal o secretário de saúde do estado dar soluções para todos esses conflitos que já são de 20 anos que apenas vem agravando o aumento da população mas desde quando eu entrei na faculdade de medicina que as dificuldades eram quase que semelhantes às de hoje só que hoje a gente sabe que a população tem envelhecido mais e os problemas tem realmente aumentado e sem contar a isso a incidência de novas doenças e o custo alto hoje da medicina no passado a grande maioria dos diagnósticos eram feitos apenas com estetoscópio com experiência e com olhar clínico do médico hoje o paciente antes de entrar no consultório de um médico ele já tem um pedido de uma ressonância ele já vem né ah quero uma ressonância quero um exame de corpo inteiro quero uma tomografia e aí o médico é claro somado a hoje ao desconhecimento também porque são inúmeros médicos que formam hoje e tem poucos conhecimentos então eles são inseguros comparado aos médicos de 10, 15, 20 anos atrás que tinham mais seguranças e aliado a isso as demandas judiciais em cima de procedimentos médicos tudo isso que atemoriza também o médico ele acaba solicitando exames em exagero até mesmo para se resguardar se proteger de uma eventual falha de um diagnóstico que passou despercebido então a medicina hoje ela é muito mais cara eu tenho certeza que no ano que vem nos próximos anos vai tornando cada vez mais cara com novos procedimentos com tecnologias inovadoras tudo isso está tornando a medicina muito cara e o que que aconteceu a tabela de procedimento daqueles procedimentos realmente que o paciente precisa que é de uma cirurgia que depende ali do serviço do médico do tempo de serviço do médico ele não foi reajustado ao longo de mais de 20 anos hoje se um médico trabalhar o mês todo um cirurgião trabalhar o mês todo só por procedimentos que ele faz pelo SUS sem nenhum preconceito contra o cabeleireiro o cabeleireiro vai ganhar mais do que um cirurgião hoje porque ele põe o preço dele e tem um cliente particular agora o paciente do SUS hoje para o médico ele trabalhar o mês todo eu tenho absoluta certeza que ele vai sobrar pouco com o gasto que ele tem no dia a dia ele certamente só vai pagar a despesa do seu dia a dia do trabalho então enquanto não houver uma mudança um aumento nesses procedimentos e eu cito exemplos de alguns que são bem remunerados ou seja são remunerados adequadamente esses não tem fila não tem gargalo a hemodiálise por exemplo eu tenho absoluta certeza que hoje um paciente com insuficiência renal que necessita de hemodiálise ele vai ter ali seu tratamento garantido sem fila nenhuma é um procedimento adequadamente remunerado agora acompanhar um paciente antes que ele necessita de um hemodiálise às vezes até para evitar dele ser necessário fazer hemodiálise ele tem ali um clínico bem preparado para acompanhar uma hipertensão arterial um diabetes para que ele não finalize com insuficiência renal irreversível não tem então esses pacientes ficam mal acompanhados que evolui aí para uma insuficiência renal aí o procedimento que é bem pago e é um procedimento que realmente não é mais curativo isso não tem fila cito um outro exemplo a quimioterapia que 70% das quimioterapias são paliativas poucos casos de quimioterapia que são curativos a quimioterapia é tão remunerada que tem pacientes que nem sequer espera finalizar o estadiamento da doença para iniciar a quimioterapia já está ali preparado para começar a quimioterapia são tratamentos caríssimos mas que remunera bem os profissionais e remunera bem a instituição então para esses pacientes não existe fila existe até uma oferta maior do que a demanda para quimioterapia enquanto que para cirurgia oncológica como os pacientes os procedimentos são pouco remunerados quase que assim remunerados muito abaixo do que é necessário os pacientes não tem nem fila a fila praticamente não existe o paciente vai lá consulta e volta para casa dizendo espera que vou te chamar para o dia da cirurgia não tem esse dia da cirurgia esse paciente oncológico que volta para casa para ser submetido a cirurgia oncológica agendada quando ele voltar tem absoluta certeza que não vai ser mais caso cirúrgico a doença avançou e esse paciente não consegue mais ser operado paciente que espera 3, 6 meses para uma cirurgia oncológica que naquele momento o tumor dele era ressecável daqui 6 meses eu tenho absoluta certeza que essa doença não é ressecável mais pacientes que saem do meu consultório com cirurgia hoje hoje esse paciente tem condições de eu remover esse tumor que eu já dou para ele o agendamento da cirurgia tem vezes que no dia que o paciente interno já com a cirurgia agendada já na primeira consulta quando ele retorna quando eu reexamino ele eu tenho que suspender a cirurgia porque nesse espaço de tempo a cirurgia o tumor já não é mais ressecável imagina quem consulta com o diagnóstico já concluso e que volta para uma fila este com certeza não vai ter mais oportunidade de ser operado então é interessante eu acho que é sempre bem vindo novas estruturas novos investimentos mas nós temos que saber primeiro os hospitais que estão aí construídos até bem equipados bem aparelhados se eles realmente estão funcionando adequadamente hospitais que estão estruturados com equipe com corpo clínico que já são credenciados no SUS que as vezes o credenciamento também é um processo muito demorado esses hospitais que já estão credenciados eles estão dando aquele atendimento para o qual eles estão contratualizados no SUS temos certeza que não olha hospital ali em Cataguases hospital tem uma estrutura imensa tem corpo clínico já teve neurocirurgião já foi credenciado hoje o hospital não tem mais a neurocirurgia porque não estava não estava pagando o neurocirurgião então os pacientes hoje que chegam lá traumatizados que precisam de uma neurocirurgia estão na fila esperando ir para o juiz de fora ou para outra cidade então nós temos inúmeros exemplos de estruturas completas bem até assim equipadas e que estão sendo descredenciados do SUS porque os profissionais não estavam recebendo então não tem profissional para atender porque é que a cirurgia eletiva não é feita a Secretaria de Saúde diversas Secretarias Municipais de Saúde faz mutirões mas não encontra um cirurgião para fazer as cirurgias do mutirão porque o preço que paga nenhum cirurgião vai querer fazer e quando faz eu já fiz diversos mutirões a gente não recebe aquele recurso pode esquecer você faz porque você está ali solidário ao paciente as famílias a necessidade do SUS mas o grande problema hoje o grande gargalo hoje para a saúde para o atendimento aos pacientes é a má remuneração dos procedimentos eu tenho absoluta convicção disso poderemos fazer tudo mas se não for corrigido a tabela do SUS nós não vamos tirar os pacientes da fila porque hoje eu tenho diversos colegas médicos às vezes fazendo só consultório e colegas médicos que é a cirurgião que o principal trabalho dele é fazer cirurgia mas que está abrindo mão de ir para o centro cirúrgico porque é dez vezes melhor ficar apenas no consultório então o que falta hoje é um procedimento é um pagamento adequado para os profissionais para que eles possam retirar esses pacientes das filas então eu tenho absoluta convicção nós temos que fazer uma força tarefa aqui junto com o Ministério de Saúde para corrigir a tabela de procedimentos e medicamentos do SUS muito obrigado doutor Wilson agora imagina se a tabela é ruim e não recebe e quando não tem tabela e nem tem pagamento o problema é isso esse aqui é pior pois é vou passar a palavra ao companheiro amigo deputado Fabiano Tolentino bom dia a todos aqui presentes gostaria de cumprimentar o presidente Carlos Pimenta em nome de qual cumprimento todos os deputados aqui por sinal que ficou na mesa todos os médicos que entendem muito da saúde da audiência que aqui está sendo prestada cumprimento o presidente do COSENS presidente regional do COSENS também o Geraldo os vereadores Ademir vereador Renato Geraldinho da Saúde hoje representando Formiga mas é nosso de Divinópolis da nossa casa os prefeitos Geraldo Toro prefeito Mérito prefeito Almir respectivamente as cidades que a gente está sempre perto Carmópolis Carmo da Mata São Francisco de Paula cumprimento as meninas que aqui representam o governo do estado de Minas Gerais primeira pergunta que eu faço mesmo porque cumprimento o secretário também da cidade de Santo Antônio do Amparo Carrara aqui presente com a gente o vereador Luciano que lá fora também ouve a nossa audiência chegou agora a primeira pergunta que eu gostaria de fazer mesmo porque eu sou advogado não sou médico então portanto eu quero falar aqui como muito mais como político como deputado estadual do que tecnicamente porque as pessoas técnicas aqui estão muito bem representadas na Assembleia Legislativa onde erramos há 20 anos atrás nós tínhamos a saúde que muito menos pessoas morriam nas filas dos hospitais aí nós podemos falar porque a população cresceu mas a tecnologia avançou hoje o diagnóstico é muito mais rápido por mais que seja mais caro mas ele é mais rápido então o que nós erramos porque a maioria das pessoas que poderiam representar bem a saúde passaram a ter planos todos nós aqui devemos ter plano de saúde então o SUS fica esquecido e isso na minha visão leiga porém a visão do dia a dia quando se esquece de algo aquilo não tem brigas não tem demandas não tem estruturas e o governo passa a não ver aquilo como prioridade porque a maioria das pessoas migraram para outros planos e o SUS ficou esquecido por 15, 20 anos e aí quando chega hoje que o caos é total onde a população aumenta e o serviço não tem atendimento e às vezes falta também governabilidades de todos os governos porque o problema da saúde ele é geral ele é de estado para estado ele é macro e aí a gente passa a ver que aquela tabela que não foi ajustada ano a ano está trazendo um déficit muito grande hoje porque se nós tivéssemos a tabela do SUS melhorada nós teríamos menos problemas nos hospitais que automaticamente os hospitais que hoje estão falidos porque não conseguem arcar com seu dia a dia teria sim uma condição de estar arcando teria no final do mês estando no azul nas suas contas e não no vermelho quando a gente está vendo os hospitais públicos as santas casas os hospitais filantrópicos e aí a gente conseguiria ter uma saúde melhor temos que andar correndo naquilo que nós perdemos então inicie por essa pergunta onde nós erramos porque isso é política pública isso é política pública digna de qualidade que nós temos que fazer então nós temos que hoje retomar um processo de realmente brigarmos para a gente ter qualidade na tabela do SUS qualidade na condição de pagamento para que o médico realmente faça o trabalho mas receba com dignidade que o hospital interne mas receba com dignidade e não tenha prejuízo lá na ponta porque o SUS é muito interessante mas não da forma com que o governo federal o mantém que é com a tabela muito desfavorecida para as duas partes tanto para o hospital que está buscando o paciente que está internado lá quanto para os médicos que recebem muito pouco na questão do SUS segundo ponto que nós podemos perguntar com isso o que aconteceu macro nós vimos que aquilo que era público bem servido começou a ficar o que? privatizado as empresas por sinal que são capitalistas vieram construindo hospitais e aí trabalha o outro ponto que também é um viés errado nosso que chama judicialização da saúde porque quando entra com a justiça e o juiz manda cumprir que aqui foi muito bem falado por todos vocês e o estado não consegue ter aquela vaga para onde que vai? o juiz está mandando cumprir o estado não tem a vaga é simples de ajustar vai para um hospital privado do qual aquele que é dono do hospital fatura milhões em cima do problema que nós não vimos há 20 anos atrás olha como é que a estrutura é fácil de você entender ela e eu não sou médico aqui pouco escutando a fala de cada um eu já fiz uma síntese do problema que aí é claro nós temos que trabalhar ajustando esse problema nós estamos vendo hoje hospitais privados se enriquecendo construindo grandes hospitais e o hospital público falindo aquilo que é público que é SUS que tem que atender 60% no caso dos filantrópicos não conseguindo atender porque dá grande prejuízo e dá mesmo na ponta eu estou acompanhando o hospital São João de Deus que vem se reequilibrando que ajustou o problema que tinha no passado que também talvez não fosse nem por muitas maldades porque no passado o médico trazia uma máquina para atender e aquilo ele era parceiro do hospital só que depois o custo foi ficando caro demais para aquela máquina estar lá o médico ganha muito e o hospital ganha nada então teve que reequilibrar esse fator para o que? para ajustar um hospital para ele prestar bem o serviço para ter a máquina mas para o médico não enriquecer dentro do hospital público isso também tem que ser visto e visto na região como um todo então nós temos esse segundo problema que é os hospitais privados ganhando muito e o hospital público falindo quando a gente começa a enxergar aí vem a situação vamos não trazer para a capital os pacientes a ambulantoterapia os deputados aqui eu vou chegar lá que é grave essa situação que começa a passar ambulância para todo lado para os pacientes ficarem rodando e aí o prefeito fala não, vai para Divinópolis vai para Belo Horizonte aí começa a se ajustar com a forma muito inteligente vamos construir os hospitais regionais porque fica regional facilita esse atendimento porém aí vem a questão financeira hoje o governo não tem condição de ajustar esses hospitais que deveria ser prioridade se o governo no ano passado gastou 9% com a saúde deveria gastar 12% esses 4% deveria estar nas obras desses hospitais públicos porque aí nós já estávamos com eles resolvidos e aí nós já estamos acabando esse mandato as meninas que aqui representam a secretaria já está acabando hoje falar em diagnóstico falar em precisão a nós vamos fazer já deveria ter sido feito o mandato acaba muito rápido então esse é um outro problema que nós temos que pensar esses hospitais regionais que já deveria estar pronto que é sequência em saúde não se pode partidarizar não se pode não pode ter bandeira nem de A nem de B nem de C são vidas isso a gente tem que aqui falar então portanto a gente tem que tirar toda a questão política para a gente trabalhar na essência na vida que está sendo perdida na UPA em Divinópolis que tem mais de 500 pessoas nesse momento isso é muito grave é triste essa realidade então nós temos que resolver rápido a questão dos hospitais públicos regionais para poder o que? tirar esse sufoco da nossa região que é a região que aqui nós estamos atendendo do qual eu sou deputado pela região para que a gente possa estar melhorando a situação então eu entendo que há outros serviços vão fechar mas a construção do hospital público ou então o retorno nas obras é mais do que prioridade porque senão vai fechar serviços vai morrer gente e nós não vamos continuar fazendo hospital então a gente tem que melhorar isso aí esse ajuste já falei da UPA do hospital São João de Deus que vem melhorando e parabenizando a toda a equipe que lá está nós estamos acompanhando de perto o hospital regional que falta provavelmente 25 ou 30 milhões para acabar temos que trabalhar e vamos agora para o SAMU parabéns realmente foi muito bacana o que me entristeceu no SAMU a demora para colocar ele realmente em atividade por três momentos foram marcados e desmarcados a inauguração do SAMU e com isso gente é vida que estava sendo perdida nas estradas por causa desse por quê? aí eu tenho que aqui realmente falar a verdade porque eu estou aqui para falar a verdade tem disso não eu falo mesmo não tem problema e tem coragem estou aqui para isso esperando a agenda do governador agenda de governador não é mais importante que vidas não gente o governador pode ir lá a qualquer momento ele tem que inaugurar deixar as ambulâncias estarem rodando o dia depois ele faz uma visita é importante que ele vá mas ele não é prioridade na saúde não ele não é prioridade está aqui o recado dado ao senhor governador não é vida é prioridade na saúde então nós temos que esperar a agenda de governador não ele vai lá a hora que der a hora que conseguir ir mas as ambulâncias tem que estar rodando na estrada não podemos esperar um ano para inaugurar nada não gente isso está lá pronto ambulâncias lá parado jornal nacional fazendo entrevista lá com os médicos com as ambulâncias paradas isso é triste demais para a realidade da cidade em vez de Vinópolis estar nas boas notícias estava na má notícia no jornal nacional que a nossa saúde não consegue atender porque ali se espera uma agenda de um governador do estado de Minas Gerais isso não isso não a gente tem que parar com isso nós temos que fazer o que é sério então senhor governador é seriedade mas fico muito triste muito bem representado pelos meninos mas que aqui não esteja o secretário de saúde para discutir porque essa casa ele sabe da importância dela e a audiência pública se discute coisas que realmente possa dar resolutividade porque vocês não podem mexer no orçamento do estado o secretário de fazenda tinha que estar aqui que muito pouco a gente vê ele aqui para a gente ver o secretário de fazenda aqui ele tem que ter um chamamento ele tem que realmente vir através de muitos ofícios e não é isso que a assembleia precisa do governo não essa comunicação tem que existir os mandatos são independentes harmônicos os poderes mas tem que ter esse convívio então o secretário de fazenda que não vem é muito difícil de vir porque parece que é um baú uma caixa preta o orçamento dele ele não consegue nem expressar o que ele quer ele queria fazer uns fundos da cidade administrativa foi uma piada o que ele falou aqui uma piada ele não sabia para onde ia às vezes tecnicamente ele sabe para ele mas para passar é muito difícil a gente conversar com ele ele não consegue expressar aquilo que às vezes ele quer já estou terminando meu caso então mas eu tenho que fazer o desabafo porque na ponta é nós deputados que sofremos como andando na rua os pacientes estão lá sofrendo morrendo e nós realmente sendo aquele que está o primeiro a chegar os vereadores então a gente tem que fazer esse desabafo e para finalizar aí eu quero falar na questão das ambulâncias como não cumpre a meta deputado Antônio Jorge que sabe muito bem chega no final do ano tem que cumprir a meta e corre vão comprar ambulância comprar ambulância para quê? para dar para deputado que vota em aumento de imposto em CMS que IPVA aumento do conflito de depósito para pagar a conta desse desgoverno venda de cidade administrativa e a verdade é essa aqui se troca nessa casa voto por emendas parlamentares por ambulâncias no final do ano isso nós não podemos admitir mais não esses deputados são aqui são deputados sérios que aqui não fazem mas tem 77 nessa casa e aí votam essas barbaridades para os mineiros votam a venda da cidade administrativa para ganhar ambulância para chegar na cidade para ficar rodando com o paciente então vamos ter seriedade na saúde é a nossa fala é o nosso desabafo mas aqui nós temos que melhorar concepção de legislativo concepção de executivo e concepção do que nós temos que cobrar e não partilizar jamais a saúde porque são vidas que estão lá na ponta e estão sendo perdidas muito obrigado a todos e a nossa fala também muito bem eu eu cumprimento aí o Fabiano nós existe aí os deputados de oposição existe o deputado de situação existe essas encrenagens aí de de emendas essa confusão toda e eu estou gostando de ver Fabiano estou gostando de ver sua posição firme aí isso é bom bom mas de qualquer maneira vamos passar a palavra ao companheiro doutor Geraldo Pimenta para que possa também falar suas impressões bom dia bom dia bom dia para todo mundo por favor microfone aí eu gostaria de saudar a todos e a todas as pessoas presentes dizer que a situação realmente é é muito difícil não está fácil não eu tive essa semana ontem na Seasa Minas onde o governo federal está privatizando a Seasa Minas e mais 56 empresas públicas nesse Brasil afora tive na sexta-feira a última em Sacramento no Triângulo onde o governo federal está tentando privatizar vender é apressadamente e a preço de banana aos chineses quatro usinas hidrelétricas e os rios e minas também o Paranaíba o grande e o São Francisco meus amigos o governo federal enfrenta também um déficit de mais de 150 bilhões nas contas públicas o PIB há vários anos em queda agora dá um suspirozinho aí e ele faz um discurso na ONU parecendo que nem é Brasil mostrando uma outra realidade eu estou falando isso para dizer o seguinte que a conjuntura que a gente vive hoje não é aquela que a gente viveu de 2000 a 2003 2014 os 13 anos aí do Lula e da Dilma é outra conjuntura né quando o meu colega Mourão fala dos governos Aécio Anastasia era outra realidade também é acho que a gente tinha um crescimento econômico tinha um PIB é em crescimento e que garantia recursos inclusive para a construção de hospitais sabe então a realidade hoje é diferente é uma realidade que a gente está que alguns estados aí estão pagando contas ainda do ano passado pagamento de folha de salário como o Rio Grande do Sul como o Rio de Janeiro é e Minas tem tentado de toda forma e o governo do estado tem tentado de toda forma minimizar esses sofrimentos que a gente considera graves sem dúvida né eu como médico e eu vivo todo dia essa situação Betinho tem um hospital regional e o prefeito o Vitório Mediol já falou olha eu vou devolver vou devolver porque não dou conta o município não tem condições de arcar com esse hospital regional né estou vendo os senhores prefeitos aqui colocar é no mínimo 30% que cada prefeitura está gastando é e dinheiro precioso aí para uma série de atividades investimentos né mas eu estou falando isso porque eu acho assim olha se o estado arrecada mil 12% tem ser para a saúde se arrecada 100% 12% tem ser para a saúde então o mínimo constitucional nós aqui eu acho que a gente está pactuado nós temos que cobrar do governo que a secretaria de saúde tenha gestão sobre esses recursos é mínimo constitucional é assim como os senhores tem que gastar 15% na saúde o estado tem que fazer esse esforço também sabe então nesse sentido é acho que todos os deputados aqui é defendem essa questão sabe e que a gente tem que fazer um esforço nesse momento que eu acho extremamente grave a gente tem que fazer um esforço é juntar com o movimento social movimento popular e e pressionar mesmo o governo sabe para cumprir esse mínimo constitucional é e nós deputados aqui nós temos conversar com o presidente dessa assembleia é conversar com o Adal Clever sobre a gravidade que está enfrentando a saúde é e é possibilidade de conversar com o governo também com o Pimentel porque eu acho que é a saída é então nesse momento de dificuldade nós temos que priorizar algumas algumas questões e na minha avaliação a questão da saúde e do mínimo constitucional é fundamental é fundamental eu acredito e está no programa do Pimentel a questão dos hospitais regionais é a defesa dos hospitais regionais é uma questão racional é a questão do SUS da regionalização da assistência sabe eu acho que é fundamental mas eu vejo que não é porque não quer fazer Valadares ou Lafayette ou Nanuc não é é questão de caixa mesmo agora as questões mais graves aí da saúde nós temos que priorizar isso é fundamental sabe agora resolvendo essa questão do mínimo eu acho assim que nós temos que discutir é essa questão da reforma tributária mesmo porque não dá gente é países da América Latina menores aí mais pobres gastam 10% do PIB em saúde Brasil gastando 3,8% do PIB em saúde então é muito pouco para atender tanta gente e no momento de crise de 14 milhões de desempregados mais ainda a gente perde os planos de saúde e vamos procurar o SUS então eu vejo que a médio prazo a gente tem que discutir essa questão tributária não dá para o trabalhador ficar pagando aí os impostos desse Brasil eu acho que os mais ricos tem que ser taxados e para isso as grandes fortunas os lucros os jet ski as lanchas os aviões tem que ser taxados também porque os povos não pagam hoje imposto não não pagam IPVA está errado está errado a França cobra a Argentina cobra dos mais ricos e por isso que investe mais na saúde então eu me junto na defesa desse mínimo nesse momento vamos no Aldal Cleve vamos no governador vamos juntar o secretário de saúde na defesa de socorrer rapidamente os municípios nas questões mais sofridas da saúde então é essa minha fala muito obrigado agradecemos ao deputado Geraldo Pimenta vamos passar a palavra ao Antônio Jorge mas só para corroborar Geraldo ontem eu fui procurado por um deputado já experiente na casa que vai relatar aquele projeto da comissão de saúde permitindo aceitando que se coloque como resta a pagar que se empenhe como resta a pagar e que se coloque também para o ano que vem no máximo 20% do orçamento do Estado no passado foi 50% esse ano nós apresentamos o projeto 15% e o deputado foi me perguntar porque ele recebeu o parecer de inconstitucionalidade da comissão falei olha não tem nada de inconstitucional a comissão está querendo estabelecer uma regra estabelecer um critério e a comissão emitiu o absurdo parecer de inconstitucionalidade deste projeto as coisas aqui funcionam desse jeito se é interesse do executivo não tem nada de inconstitucional pode-se tudo permite-se tudo e quando é uma iniciativa do legislativo para estabelecer umas regras claras aí não aí não pode não é inconstitucional então nós vamos bater nessa tecla nós vamos bater nessa tecla pedindo aí o que o governo execute atenda o que ficou empenhado do ano passado e anos anteriores e no máximo esse ano 15% vamos até rediscutir podemos até ver esse 15% eu particularmente acho que o número é um número ideal mas não podemos aceitar Antônio Jorge ah não é inconstitucional bateu o carimbão lá de inconstitucional e querem matar uma iniciativa da comissão assinada por todos nós para poder trazer uma luz e trazer uma ajuda ao Estado com a palavra o deputado Antônio Jorge obrigado presidente vou saudar a todos permitindo não nominá-los já tivemos essa formalidade várias vezes e eu quero falar falar bastante peço até a tolerância de vocês mas me sinto muito implicado na questão da saúde de modo geral mas especialmente da macroeste porque tive pessoalmente muito envolvido nas questões assistenciais da macroeste na gestão passada eu começo aqui lamentando a ausência absolutamente justificada de dois personagens muito importantes que estão aqui um é o doutor Gilmar pessoa muito importante que até fazer uma fala com um certo tom de desagravo em relação a figura do doutor Gilmar e outro é o nosso querido amigo Zé Márcio que hoje também tem um papel capital na região acho que nós falhamos em não convidá-lo não sei mas enfim são duas pessoas muito importantes que tem uma folha corrida muito relevante e estão fazendo falta nesse debate em relação ao doutor Gilmar me permita gastar um minuto ou dois eu quero dizer que o doutor Gilmar mereceu da nossa iniciativa em 2013 acho que foi 2013 ou 2012 a medalha de mérito da saúde que é uma comenda muito honrosa é o nosso maior reconhecimento da saúde de Minas Gerais e não é uma dessas comendas vulgarizadas são escolhidos dez pessoas por ano em áreas distintas então reconhecimento de uma comissão de notórios que julgam as indicações e eu digo isso porque no trabalho que destacou o Gilmar além de toda a diligência sua energia em todo o estado mas que mereceu da nossa iniciativa esse reconhecimento foi exatamente o trabalho desenvolvido na mediação sanitária pelo doutor Gilmar na macro oeste eu quero dizer que eu como gestor que enfrento enfrentei as dificuldades como o Sávio enfrenta da questão da assimetria de poder dentro do governo a área finalística ela é sempre subjugada pela área meio para aquele que tem a chave do cofre quero dizer que o doutor Gilmar no meu trabalho e na minha microfísica lá de poder interno no governo ele foi um aliado fundamental porque nós combinávamos as decisões da mediação a favor da região então ele contribuiu de forma muito expressiva a atual diligência estratégia do doutor Gilmar ela tem discordância e discordância correta no coletivo da saúde eu tive oportunidade de discutir com o doutor Gilmar eu acho que o TAC é um instrumento inadequado porque exatamente isso ele pressupõe você assumir uma conduta incorreta e no caso dos prefeitos não eles estão jogando a regra do jogo acima do pedido estão gastando mais do que devido mas a intencionalidade e o fundamento da iniciativa do Gilmar são corretíssimos ele parte de um dado de realidade também que nós precisamos atentar é verdade que não é regra do jogo o prefeito participar do financiamento do hospital do município Polo mas é uma verdade inconteste que está subfinanciado e os municípios Polo estão pagando com recursos do próprio tesouro despesas de munícipes da referência então eu acho que a iniciativa e outra coisa o TAC e que vocês corretamente não estão assinando o doutor Gilmar me justificava que era o único instrumento possível na caixa de ferramenta dele para dar formalidade a esse pacto eu acho que tem que pensar num outro instrumento que não seja o TAC mas fundamentalmente a iniciativa se prende ao princípio da realidade da falência do financiamento dos hospitais de referência com grande prejuízo para todos e partia da premissa viu Eduardo que eu sei que o COSEM está correto na sua posição mas partia da premissa de um acordo do tripartite o TAC se assinado era para ser assinado pelo secretário municipal secretário de estado e pelo Chico do ministério que assumiu o compromisso com o doutor Gilmar de participar dessa gestão tripartite uma coisa inovadora fora da regra do jogo e que talvez o pecado dessa iniciativa do MP de Minas Gerais do Cal Saúde mais exatamente seja um passivo de mais negociação de mais conversa eu acho que uma uma jogada fora da regra do jogo ela tem que ser pactuada com todos os atores talvez tenhamos esse passivo mas eu queria muito ressaltar aqui principalmente para aqueles que estão ou egressos que já foram prefeitos ou estão mais recentes na luta que o doutor Gilmar teve um papel fundamental na macroeste e eu sempre digo aqui também eu tenho muito desconforto em ficar falando do passado acho que não é o meu papel a gente tem que olhar para frente mas eu sou obrigado aqui a retomar alguns parâmetros da área acho que nós temos duas discussões aqui dois eixos e assistência e o financeiro mas no que tange assistência acho que é muito importante retomar alguns aspectos e isso para confrontar a tal da crise financeira eu queria muito ninguém desconhece a crise financeira mas primeiro o tal da calamidade financeira é um instrumento que não existe no regramento jurídico não existe então ele é meramente um instrumento retórico e ele não pode ser base para o estado cometer ilegalidades então a primeira coisa é dizer assim não existe desculpa por descompromisso da saúde com base na questão meramente financeira como disse com muita pertinência e coragem o doutor Geraldo aqui que é da base do governo o mínimo dos 2% é inegociável nós tivemos na constituição a consagração do direito à saúde como direito fundamental da pessoa humana obviamente para que haja uma garantia fática de um direito constitucional tem que haver o direito prestacional dessa política e a correspondência da garantia do direito prestacional foram os 12% então se tem crise financeira obviamente o contingenciamento maior não pode ser onde o direito está garantido constitucionalmente que se corte em outras áreas eu digo isso para dizer há uma questão de valência política de responsabilidade decisória das prioridades do governo principalmente quando há uma crise financeira como está instalada hoje no país então é absolutamente responsabilidade do governador Pimentel o que acontece na saúde foi dito aqui alguém discorda do mérito do piso salarial dos professores obviamente que não alguém discorda do mérito de nomear agora mas não sei quantos mil professores obviamente que não mas vamos para o particular em casa seu filho é um filho meritoso passou no vestibular tem expectativa de ganhar um carro ou tem uma mesada para suportar a atividade na faculdade mas você não tem dinheiro o que você faz? você rouba? você vai deixar de comprar comida ou você tem uma conversa? é correto a sua expectativa mas nesse momento não pode vamos adiar a prioridade o governo de Minas não faz isso aquilo que é bandeira política que é o relacionamento com os professores eles estão bancando o piso salarial em quatro anos impactou a folha de pagamento do Estado em 13 bilhões isso é uma decisão política para isso teve dinheiro é meritoso? é meritoso mas as custas da saúde que é um direito garantido constitucionalmente não está correto então é preciso acabar com essa balela da crise financeira para justificar o injustificável que é o descumprimento de uma premissa constitucional humanística que é o mínimo constitucional para continuar empurrando o SUS deficitário estruturalmente deficitário que eu concordo com todas as falas aqui com a questão tributária com a questão da tabela com a questão do financiamento estrutural tudo isso é verdade mas nós aqui principalmente essa casa do povo e vocês que estão no fronte nós temos que discutir o que está ao nosso alcance e as responsabilidades não vamos resolver o mundo não vamos ficar esperando mudar a tabela mas nós temos uma margem muito grande do que fazer com a responsabilidade do Estado e isso eu concordo com o nosso ilustre secretário isso nós temos que dar um jeito de resolver aqui entre nós que é o descompromisso do Estado na questão assistencial quero dizer que além de pagar em dia com o mesmo orçamento dizer que não teve crise viu Geraldo só isso que eu tenho discordância a maior crise que nós vivemos foi a crise de 2008 teve impacto em Minas até 2012 então assim crises existem sempre teve a do México teve a quebradeira do sistema hipotecário americano depois teve a gravíssima crise asiática a crise de 2008 e tudo isso é crise aliás nós somos uma geração criada na crise a minha geração desde que eu me entendo por gente nós temos crise várias moedas isso não pode ser também desculpa para o descompromisso com o mínimo constitucional e nessa mesma vigência de crise de todas as ordens que tínhamos no passado além do pagamento em dia a expansão da rede nós tivemos só em 2012 e 2013 4 milhões de recursos extraordinários para Oliveira 4 milhões de recursos extraordinários para Formiga 1 milhão de recursos extraordinários para Campo Belo 43 milhões de 2010 a 2014 de recursos extraordinários no hospital São João de Deus e Divinópolis 43 milhões então não é que estava faltando pagamento não tinha o pagamento e esse extraordinário o orçamento era o mesmo 12% então como é que agora não dá para nada que o dinheiro sumiu absoluto descompromisso a questão é muito fática nós precisamos cobrar politicamente e eu acho judicialmente a responsabilidade do Estado nós expandimos leitos de UTI em Formiga adulto e neonatal não tínhamos leitos de UTI expandimos leitos de UTI em Campo Belo adulto e neonatal aliás de Formiga está desativado o neonatal fiquei sabendo desculpa está desativado já reabriu pois é não tínhamos esses leitos nós não tínhamos leitos de UTI fora de Divinópolis nós temos em Oliveira em Campo Belo em Formiga quer dizer houve Lagoa da Prata também recente foi na gestão 2013 então vejam os senhores São Antônio do Amparo desde 1916 não São Antônio do Amparo fez seu dever de casa há muito tempo mas eu quero dizer com isso não é para jogar louros no passado é para dizer que a inapetidão a inapetência do governo estadual para a saúde é uma coisa criminosa porque eu compararmos com o passado eu quero eu sempre digo aqui deputado Carlos Pimenta vai sempre ter que me tolerar eu estou falando muito mas eu quero dizer aqui para aqueles que me ouvem para não ficar nenhum ranço de proselitismo ou demagogia a visão que eu tenho do nosso trabalho no passado a visão autocrítica é muito mais grave do que as críticas dos meus adversários me fazem nós sabemos das eficiências passadas nenhum governo resolve todos os problemas de uma gestão mas todos os governos tem obrigação de entregar melhor do que receberam para isso as pessoas elegeram Pimentel olha o governo passado fez isso e isso e isso mas nós achamos que está bom não agora nós queremos um outro governo no mínimo esse governo tem que entregar melhor do que recebeu e eu pedir para Poliana os dados Poliana porque nós sabemos da curva de resolvibilidade no estado o estado de Minas Gerais respeitadíssimo nos fóruns nacionais por várias inovações e principalmente pelos investimentos irracionais que nós tivemos ao longo dos anos dos governos não é do governo Anastasia S não dos governos o SUS é um patrimônio da nação não é desse ou daquele governo até importante dizer isso o SUS não é programa de governo do estado o SUS é uma política nacional o SUS é do povo brasileiro e o nosso acúmulo ao longo da história do SUS é incremental é incremental e foi muito incrementada a assistência na Macroeste no passado recente mas impressionantemente impressionantemente a taxa de resolvibilidade da Macroeste depois de tudo isso que nós citamos aqui caiu 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 a gente estava analisando Poliana você talvez tenha mais pertinência para nos corrigir mas consolidando dois dados grosseiros na média complexidade a taxa de resolvibilidade que é aquela que mede o que a Macro consegue resolver sem mandar para frente caiu de 87 para 85 ah é pouco não a curva sempre foi ascendente e estabilizar seria um enorme prejuízo uma curva descendente em dois anos é uma tragédia e na terciária que é a questão que mais nos aflige o acesso hospitalar nós caímos de 51% que é baixíssimo a Macroeste é a quarta em resolvibilidade o doutor Jean não está aqui que sempre fala de Jequitinhonha o Jequitinhonha tem mais resolutividade em neurocirurgia e trauma do que a Macroeste e não é por falta de recurso assistencial porque tem muito mais médico na Macroeste é governança pública é dificuldade com os doutores com os hospitais também e vejam vocês mesmo assim com a quarta pior resolutividade do estado a Macroeste conseguiu cair no terciário de 51 para 47 quatro pontos percentuais amigos e amigas são milhares de vidas que ficaram sem acesso isso é inaceitável porque não faltam conceitos conceitos de rede a amálgama conceitual da Secretaria de Estado com o nosso Cosemes é uma coisa invejável país afora somos o único estado que tem PPI funcionando que é aliás funcionando apesar de ser uma a pactuação da miséria temos regramento temos uma estrutura pensada de rede da urgência e emergência a Kelly sabe disso que foi literalmente copiada pela nação a tipologia em quatro níveis a questão dos fluxos assistenciais a divisão do fluxo assistencial na alta complexidade em cardiovascular e trauma tudo do ponto de vista conceituado estado da arte algumas coisas regrediram outras se mantiveram mas nós temos uma amálgama conceitual literalmente nós estamos andando para trás porque o mínimo constitucional a decência do compromisso ético com a sociedade não é cumprida pelo governador Pimentel é esta a questão crucial que nós temos que enfrentar recompor equipe técnica valorizar os técnicos na SESC como ouvi no passado e não está vendo nesse momento mas valorizar o Cosemes o Cosemes era cogestor da SESC as Cibes eram momentos críticos era o nosso orgasmo máximo o nosso paroxismo de pactuação as nossas Cibes transmitidas ao vivo para todo o estado tudo isso murchou a governança nossa murchou e como disse Eduardo com pertinência porque a gente só discute a dívida não discute mais política de saúde eu queria estar aqui discutindo a retomada do Manchester na atenção primária que foi o equívoco suspender na pactuação eu queria estar aqui discutindo a governança sobre a neurocirurgia porque aí meus queridos gestores municipais há um grau de responsabilidade também de vossas excelências porque assim nós temos na governança da rede um comitê local esse comitê local não pode tolerar de um hospital filantrópico que haja uma clínica ou de neurocirurgia ou de otorrino ou de cirurgia do que for que atende o convênio e não atende o SUS hoje eu tenho uma lei do doutor Wilson inclusive proibindo esse status no estado nós temos que subordinar também os prestadores a um nível de governança local eu peço para encerrar cinco minutos deputado eu ouvi tanto atentamente tantas pessoas peço a sua tolerância por gentileza então eu acho eu vou abrir um parênteses eu acho que na audiência pública a gente não tem hora para acabar é tão difícil a gente se reunir eu ouvi tanto atentamente tantas pessoas inclusive intervenções não estou questionando a palavra excelência você fala com propriedade não é isso a gente tenta organizar mais ou menos estamos gastando o tempo de forma inútil eu acho que é preciso completar o raciocínio eu quero dar encaminhamentos concretos porque eu acho que vossa excelência tocou no fulcro eu acho que essa comissão cai no discreto se a gente não tiver desdobramento no limite da nossa possibilidade e eu quero terminar com dois encaminhamentos concretos aqui e eu acho então apressando aqui as minhas falas que primeiro é preciso nós desmistificarmos a tal da crise financeira o governo e o governo passado que eu fiz parte também maquiava os 12% do ponto de vista contábil eu quero deixar claro o governo passado que eu fiz parte para que não haja nenhuma menção aqui de que a nossa fala é demagógica ou prosiletista os governos gastam pouco e mal na saúde e no governo passado também houve contingenciamento na saúde dentro de uma margem legal tanto é que nem o Sávio nem eu temos problemas nesse momento nesse aspecto porque a lei 141 que regulamentou os 12% é deficitária por isso a primeira medida concreta Eduardo que nós temos que nos unir nós já fomos no procurador-geral já fomos no presidente do tribunal de contas essa comissão tem um papel mas nós precisamos do clamor popular vocês ouviram uma gritaria aqui da comissão de segurança da comissão de direitos humanos uma barbaridade um policial militar matou um adolescente isso mobiliza as pessoas corretamente a saúde não mobiliza não é um adolescente que foi morto pelo estado não são milhares de pessoas que estão sendo mortas pelo estado mas esse é um defeito da nossa luta nós não conseguimos mobilizar a população qual o cidadão usuário do sul que está gritando a favor do financiamento ou cobrando o governador nós temos um defeito na nossa luta também e é preciso pensar essa questão estratégica de mobilizar mas se existe uma mobilização efetiva e uma contribuição segura dessa comissão para essa crise é a lei que nós estamos propondo que limita os restos a pagar do estado porque a mandracaria do governo do estado na crise financeira é cumprir os 12% empenhando as coisas e não pagando e esse acúmulo que vem desde o governo passado agora já passa de 50% que no compo dos 12% não é executado é uma mandracaria contábil abrigada na lei aliás no último ano nem sequer isso porque os empenhos cancelados foram contabilizados como despesa que é um negócio absurdo por isso o tribunal de contas deu pau na prestação de contas do governo do estado a nossa proposta legislativa que nós precisamos levar o presidente articular com o COSEMES com o Ministério Público ela põe de a noite para o dia no próximo exercício orçamentário 2 bilhões de reais vai resolver muito problema nós precisamos fazer isso eu peço a união de todos em torno dessa iniciativa da Comissão de Saúde porque ela vai fazer os 12% aparecer com realidade isso vai fazer muita diferença a outra coisa além de robustecer as instâncias técnicas de impactuação e principalmente eu acho que a Kelly tem um papel importante na questão dos comitês de urgência e emergência regionais é nós de fato de fato pensarmos que estamos chegando ao limite do razoável eu tenho defendido uma macrojudicialização contra o estado na questão do direito à saúde não temos receita pronta já discuti isso com o Ministério Público já discuti com os atores do meu gabinete e tenho falado insistentemente isso por quê? é uma bandeira política para subordinar o governador não essa bandeira serve para todos os governos a judicialização é garantir o mínimo constitucional não há outro caminho e não há possibilidade do estado se quer dar essa realidade não dá são três anos de governo não vou esperar mais o que então a gente vai na justiça e fala estado se não começar a pagar ou pelo menos pactuar um cronograma desses pagamentos atrasados de dois bilhões de reais para os municípios sabe o que nós vamos fazer? bloquear o CIAF o estado não trabalha então é fundamental já falei isso com o Eduardo nós temos que ter uma iniciativa judicial não é contra o governo não a favor da sociedade de Minas e eu quero deixar claros encaminhamentos para encerrar e agradecendo a benevolência de vocês me ouvir com uma exposição tão longa primeiro nós apresentamos um requerimento para fazer uma diligência imediatamente junto ao Ministério da Saúde que há de se reconhecer desestocou todas as habilitações estavam paradas há dez anos no Ministério essa atual gestão e temos que ir lá cobrar do Francisco do Secretário de Atenção à Saúde Nacional a imediata publicação do Plano de Ação Regional está na regra isso significa alguns milhões de reais por mês de custeio adicional na macrocentro então está aqui tenho certeza que vai ser aprovado nós vamos somar ao Cosemes e vamos em diligência exigir do Ministério a pactuação imediata a pactuação não foi vencida o reconhecimento e a publicação habilitação do serviço de publicação da portaria do Plano de Ação Regional essa comissão pode se somar muito aos gestores a favor dessa solução a outra questão vou pedir formalmente porque a gente tem conversado quase que coloquialmente quase diariamente mas vou pedir formalmente ao Cosemes e a essa presidência que façamos uma reunião Cosemes essa comissão e Cal Saúde para definitivamente pensar em um remédio judicial para essa crise não há de se esperar mais o governo acabar para retomarmos o compromisso do governo com os 12% e com os pagamentos atrasados e por fim dizer para os meus amigos e amigas que é muito angustiante é muito angustiante primeiro assistir a desconstrução de uma bandeira tão importante para a sociedade que é a questão da saúde em Minas Gerais fomos exemplo para a OPA diversos artigos publicados sobre as nossas ações e agora a gente vê essa miséria desconstruindo os serviços dizer que essa angústia de vez em quando a gente até somatiza porque é uma impotência imensa imagina o papel dos gestores municipais mas eu concordo muito com o que rodou aqui não há de se esperar mais a coisa não vai se resolver pela nossa retórica que nós precisamos lei para enquadrar o resto a pagar agora já e judicialização já para o Estado reconhecer a sua obrigação sagrada com os 12% da saúde desculpem pela longa intervenção bom nós agradecemos aí ao deputado Antônio Jorge né pela sua não eu acho que trouxe aí uma qualidade muito grande ao debate isso falou com com a experiência de um de um administrador que fez um belíssimo trabalho e hoje um parlamentar atento e sempre presente na comissão de saúde foi muito importante para todos nós eu indago eu indago dos convidados se alguém ainda deseja fazer uso pois não Geraldo você breve presidente deputado Antônio Jorge caminhamentos muito pertinentes e fundamentais para que a gente possa ter atendido a nossa demanda junto ao Estado agora me perdoem a minha ignorância jurídica aqui na na questão da legislação porque de origem eu sou farmacêutico então mas eu não entendo porque lá no município se o prefeito deixa de cumprir os 15% dele na saúde os 25% dele na educação ele é processado por improbidade administrativa estou certo prefeito e aqui o governador ele está acima da lei ele não cumpre e fica a si mesmo essa casa tem que cobrar isso esse investimento se não se não está indo pela pela linha da discussão administrativa temos que partir para a discussão jurídica porque se não daqui a pouco teremos aí governador que não cumpre prefeito que não cumpre reeleitos e ninguém vai cumprir mais nada então temos que partir para uma ação então esse eu gostaria que fosse um outro encaminhamento que fosse dado aqui nessa nossa discussão é o encaminhamento legal da exigência do cumprimento do estado com o mínimo dos 12% pelo menos nós que estamos lá independente de receber ou não os repassos do estado o prefeito o secretário de saúde nós temos que cumprir com os nossos 15% e estamos colocando e estamos colocando 30% não é prefeito estamos colocando 30% então nós estamos colocando os 15 nosso mais os 12 do estado e mais um adicional então esse eu gostaria que fosse um encaminhamento que nós tirássemos daqui eu não sei se for preciso abrir uma CPI abre uma CPI se for preciso chamar enfim o caminho jurídico os senhores aqui conhecem mas ele tem que ser tomado de imediato não dá mais para a gente assistir a perda de vidas por falta de dinheiro matar uma pessoa não é só pegar um revólver e dar um tiro nela não quando o paciente morre lá na UPA no pronto atendimento no hospital sem a assistência necessária nós estamos matando então eu acho fundamental que nós tiremos daqui esse encaminhamento e ao ao estado e principalmente a a você Kelly que é a a diretora da rede de urgência do estado nós precisamos urgentemente rediscutir a rede na macro oeste e o que eu coloco é o seguinte antes de assinar um contrato o estado tem que verificar porque a contratualização na maior parte dos municípios ela é entre o estado e o prestador o estado tem que verificar em loco se o prestador tem condições de assinar aquele contrato se não tem não assina porque vamos vamos deixar de fazer de conta o estado faz de conta que investe o hospital faz de conta que atende e o paciente tem jeito dele fazer de conta que melhorou que foi operado não tem ele fica lá na cama ou vai para o cemitério para ser enterrado então vamos trabalhar com a realidade que temos não adianta ir lá e desenhar uma rede falando que a neurocirurgia de alta complexidade vai para o hospital São João de Deus o hospital São João de Deus não tem equipe para atender é um exemplo que eu estou dando aqui fica no papel e depois a hora que está dentro da ambulância vai para onde? fica lá na UPA o vereador falou aqui um monte de paciente que está lá está amontoado na UPA de Divinópolis sem contar sem contar que hoje hoje o paciente ele entra ele entra no serviço de urgência lá na sala vermelha classificado lá laranja ou vermelho entrou na sala de urgência aí dá ali o primeiro atendimento dá uma estabilizada nele ele fica ali ele fica 10, 15, 20 dias 30 dias aí depois ele sai da urgência e vira o eletivo aí ele vai esperar 2, 3, 5 anos para fazer cirurgia gente são vidas eu estou aqui com a lista aqui uma menina uma moça de 23 anos outra de 27 precisando de uma cirurgia ortopédica se não acontecer sabe o que vai acontecer com essa pessoa ela vai se aposentar por quê por incapacidade olha o peso que isso vai virar para o Estado porque depois passou da hora de fazer então eu gostaria que nós déssemos além dos encaminhamentos propostos pelo pelo deputado Antônio Jorge esse encaminhamento da judicialização e a presença do Estado na região de forma efetiva como presidente do COSENS e representante dos 54 gestores do município eu me coloco à sua disposição a qualquer momento para acompanhar e mobilizar os gestores secretários e prefeitos da região muito obrigado agradecemos ao Geraldo Mangela eu queria só dizer Geraldo que essa comissão ela tem feito tudo que é possível fazer nós apresentamos o projeto é o projeto de lei 4241 de 2011 4241 de 2017 desculpa foi apresentado pela comissão inspirado aí na experiência do Antônio Jorge todos nós assinamos disse que esse projeto absurdamente recebeu um parecer da comissão de fiscalização financeira de inconstitucionalidade conversamos ontem com o relator pedimos a ele que peitasse essa decisão esse parecer e que pudesse propor o outro parecer porque aqui é assim se tem interesse do executivo você tudo que é constitucional e inconstitucional muda de uma hora para outra começamos com ele ele se propôs a assumir a responsabilidade de não deixar o projeto morrer é o projeto que nós estamos propondo 15% de como como teto máximo para se colocar os recursos e investimentos do estado de um ano para outro ano passado foi 50% tivemos no tribunal de contas quando nós perguntamos aí ao presidente do tribunal de contas presidente se um prefeito ele não aplica os 25% da educação ou os 15% da saúde o que é que o tribunal de contas faz aí a resposta não o meu voto foi foi voto vencido como assim voto vencido e os outros conselheiros inclusive ex-deputados que estavam aqui também três ex-deputados votaram aí pela complacência com o estado ele se comprometeu em acompanhar as nossas reuniões em mandar um técnico em mandar um conselheiro hoje não veio nós temos tenho aqui a resposta do presidente da M&M doutor o prefeito Gilvan dizendo que não conseguiu chegar a tempo de Brasília ele já tinha confirmado a sua presença porque se não há uma mobilização uma mobilização em massa não vai não vai prosperar qualquer tentativa nossa não vai prosperar eu fico imaginando como que uma associação como a M&M tem que entrar de peito aberto ela não pode ter apadrinhamento ela não pode ter nenhum tipo de posição dúbia tem que entrar para valer igual o nosso presidente do Cosemes aqui o Eduardo entrou para valer mesmo em todas as situações tem que ser se nós não tivermos se querer trazer tudo para cima da comissão nós temos um limite infelizmente o poder legislativo temos dois vereadores aqui é um poder sem força nós temos aí o poder de falar imunidade de expressão a gente fala briga não tem aqui nenhum geral daí é do PC do B mas está solidário com a comissão o doutor Jean que esteve aqui um pouquinho é do PT está aí solidário com a comissão outros deputados aí o doutor Wilson que é do PSD está solidário o doutor Jorge do PPS solidário eu sou do PDT então não tem aqui a nossa bandeira é saúde agora tem que ter essa mobilização tem que ter o apoio para a gente poder cobrar eu já falei isso inclusive várias vezes no Rio de Janeiro o que aconteceu no Rio de Janeiro no Rio de Janeiro houve uma intervenção federal do governo federal na saúde pública do Rio de Janeiro embora o Rio de Janeiro não seja parâmetro para nada hoje se você olha lá na área de segurança pública é um desastre na área da saúde está sob intervenção federal tivemos um sentimento de tirar dentes um encontro com as Unimedes a federação das Unimedes de Minas Espírito Santo e Minas Gerais quando o Rio relatou o que está acontecendo com a saúde suplementar do Rio de Janeiro dá vontade de você chorar lá no Rio de Janeiro quebrou as Unimedes quebraram todas elas também colocando culpa aí no ex-presidente e a Unimedes pagava financiava um time de futebol lá com milhões de milhões por mês bom interessa mas está mostrando o caos que está então eu eu entendo a sua preocupação a sua ansiedade somos solidários mas a comissão ela não vai se furtar em nenhum momento de poder ter a altivez de chegar perto do governador e falar com ele como nós já falamos eu já falei com o governador governador onde é que esse recurso esse que está entrando aí que a Assembleia está apoiando nós apoiamos aí a formação de um fundo imobiliário em que vão passar milhares de imóveis que são do Estado para uma iniciativa uma parceria público-privada para poder gerenciar escolas que hoje pertencem ao Estado vai passar por esse fundo o Estado vai pagar aluguel dessas escolas como das delegacias como dos postos de saúde a cidade administrativa e na hora que a gente precisou também de um apoio aqui para a gente poder pressionar para deumar um projeto desse não aparece viva a alma isso aí reflete profundamente nas contas do Estado sabe quantos votos nós tivemos contrários? 12 votos 12 votos bom está certo tudo bem não vamos passar para nesse ponto não mas mostrando que é necessário eu falei agora ainda no impresso se for preciso a comissão vai pedir a intervenção federal se for preciso nós vamos pedir sim intervenção federal em Minas Gerais ou que não seja o nome intervenção um apoio do governo federal mas nós vamos precisar não esbarrar ninguém é de ter ali parlamentares federais que vão lá no ministro o presidente da câmara hoje ele é que foi o grande responsável pelo socorro federal a saúde pública de Minas Gerais mas é o presidente da câmara como é que chama? o Maia lá o Rodrigo Maia que hoje manda mais que o governador mais que o presidente da república então é isso então é isso aí o número é esse o projeto acompanhe o projeto manifestem eu acho que isso é muito importante eu queria antes de passar a palavra para o Eduardo para fazer um fechamento agradecer muito a Poliana a Kelly e a Lisiane Lisiane vocês estão aqui presentes embora eu acho que o secretário deveria estar aqui também mas a Poliana sempre presente aqui tem hora que eu vejo ela assim até colher assim na cadeira mas isso faz parte do processo não tem jeito nós não estamos aqui querendo absurdos é o cumprimento da lei é o cumprimento do mínimo constitucional do mínimo constitucional muito obrigado Poliana eu vi a você como diz aí o Fabiano Tolentino as meninas aí da saúde que vieram aqui mas são mulheres preparadas guerreiras e em nenhum momento tenho certeza intimamente não discordam do que está sendo discutido porque eu gostaria muito eu sei que vocês gostariam muito de falar assim não vamos saudar o compromisso lá com a região oeste paga-se seria ótimo mas nós estamos aí firmes não vamos arredar um milímetro do nosso propósito pois não Almir antes de passar para o Eduardo eu vou passar para o senhor é isso aí primeiramente eu quero parabenizar essa comissão que eu acho que deve ser a comissão mais complicada e difícil dentro da nossa assembleia e agradecer a oportunidade a gente estar aqui presente e pedir essa comissão que junte a nós para um esclarecimento sobre o que está acontecendo no hospital de Oliveira pedir a turma da secretaria que nos informe se tem alguma alternativa se realmente o estado não está repassando para o hospital ou citar se tem alguma posição de quando como porque aqui nós temos quatro cidades envolvidas nisso que são aí me parece que 11 ou 12 municípios e nós estamos marcando a semana que vem uma reunião junto com o hospital para a gente buscar soluções então se vocês puderem estar nos passando quero agradecer a presença de vocês e eu conto com tudo obrigado perfeitamente pode ter certeza de que nós iremos tudo que aqui foi discutido está sendo gravado sairão as notas taquigráficas e se precisarem é só requisitar a gente envia as notas taquigráficas mas tudo que foi discutido vai chegar até o secretário de saúde e vai chegar até o governador nós temos aqui três requerimentos que eu vou fazer questão de fazer a leitura deles fruto dessa audiência e outras questões que não foram motivos de apresentação dos requerimentos como a questão do hospital de Oliveira nós vamos também cobrar uma explicação e estaremos encaminhando aos municípios presentes o companheiro vereador o presidente da câmara é o Renato o presidente da comissão de saúde desculpa o presidente da comissão de saúde senhor presidente eu gostaria de pedir licença pois nós temos uma audiência com o ministério público lá em Divinópolis às 15 horas e é de suma importância também que é a questão do descarte material de construção civil e nós temos que estar presente lá porque infelizmente está virando um lixão a cidade por conta de licenças ambientais até do próprio estado que é da Supran que não estão sendo liberadas e nós estamos à frente dessa ação lá em Divinópolis gostaria de agradecer e a comissão de Divinópolis está disposta a participar com vocês e ajudar nessa questão que é um sofrimento agradecer ao Antônio Jorge pelo empenho que ele fez lá nos 70% de construção do nosso hospital e pedir a colaboração de vocês para nos ajudar nessa questão nós tivemos uma reunião com o ministério público nós também vivemos no ministério público lá em Divinópolis nós tivemos segunda-feira uma reunião com o ministério público onde o próprio ministério público falou que vai ter que entrar no judiciário para resolver esse problema dessa questão da saúde muito obrigado obrigado pela hora de uma intervenção dois minutos para encerrar antes do Eduardo abrilhantar a nossa reunião com o fechamento para sua intervenção mas muito para fortalecer os argumentos de vossa excelência que foram muito pertinentes e chamar a atenção desse coletivo de que nós aqui acho que nós estamos cumprindo o nosso papel talvez a gente tenha que acertar mais na ferramenta eu estou defendendo muito a questão da judicialização a bem da sociedade a questão da lei para regrar os restos a pagar tudo isso pode ter impacto positivo é mérito dessa comissão mas eu acho que a gente precisa também politizar esse debate no sentido de corresponsabilizar as outras instâncias de poder o judiciário o ministério público e o tribunal de contas estão falhando gravemente gravemente na questão do não cumprimento do governo do estado com as responsabilidades da saúde e eu evoco aqui o exemplo de montes claros o prefeito de forma equivocada ilegal de montes claros o ex-prefeito rui muniz ele deixou de cumprir os 12 e fez o que o estado está fazendo correntemente sequestrou dinheiro federal para fazer caixa o estado faz a mesmíssima coisa o tribunal de contas aprovou as contas a despeito do parecer do ministério do tribunal de contas o judiciário não tem nenhuma diligência e nem o ministério público o prefeito de montes claros foi preso preso e houve uma intervenção na gestão plena de montes claros nós não defendemos de maneira nenhuma a prisão do governador de qualquer ator social eu só estou querendo aqui relevar os pesos e medidas e a omissão dos outros poderes em relação ao cumprimento do mínimo constitucional nós precisamos naquilo que disse aqui o nosso presidente entender do nosso esforço aqui da assembleia os limites das nossas ações da nossa caixa de ferramenta mas juntos por isso o nosso requerimento juntos com o COSEMES que os representa acho que a M&M está corretíssima a visão do presidente também e junto ao MP partir para uma ação efetiva por esse cumprimento não há mais e se esperar o governo está acabando e vidas estão sendo perdidas foi muito constrangedor para nós do movimento da saúde escutar a barulheira aqui da comissão ao lado corretíssima a sociedade se manifestando porque um jovem foi assassinado pela polícia o estado o estado eu estou falando não é estado o M&G não o poder público brasileiro está matando milhares de pessoas pelo descompromisso com a saúde e a gente não consegue mobilizar a população acho que essa é uma autocrítica que temos que fazer os prefeitos as câmaras municipais e nos unirmos por esse grito porque nós estamos falando muito para nós mesmos precisamos mobilizar a sociedade eu acho que todos aqui tem um papel fundamental nisso muito obrigado parabéns a todos por essa luta e nós estamos juntos antes de passar a palavra para o Eduardo o Eduardo vai encerrar praticamente eu só queria só só queria falar porque a gente está o Renato pediu para a gente estar saindo porque nós temos compromisso com o Ministério Público eu gostaria de deixar à disposição nós vereadores da Câmara Municipal e da Comissão de Saúde lá de Divinópolis para mobilizarmos a sociedade para estarmos nessa luta pela saúde de Minas Gerais precisar da gente pode contar conosco lá que nós estamos sempre aqui vamos precisar e muito mas os requerimentos eu estou tentando caminhar para o final mas os requerimentos são os seguintes do Bonifácio Mourão que seja encaminhado pedido de informação secretário de Estado de Saúde sobre quais serviços estão sendo realizados pelo Hospital Regional de Uberaba inaugurado este ano requer ainda que informe sobre os percentuais de participação da União do Estado e dos recursos financeiros para o custeio de manutenção daquele hospital é muito importante este requerimento segundo requerimento do Antônio Jorge que seja realizado visita técnica desta comissão a Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde a fim de buscar solução para o plano de consistência da macro-região Oeste em Minas Gerais do secretário Fabiano Tolentino que seja enviado à Secretaria de Estado de Saúde pedido de providência para retornar retomar as obras de construção do Hospital Regional de Divinópolis parabéns vereador parabéns deputado e do Antônio Jorge que seja realizado nesta comissão reunião com convidados para discutir com o Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça e Defesa de Saúde e CalSaúde e com o Conselho de Secretários Municipais de Saúde de Minas Gerais o Cozenz a inadimplência do governo do Estado no repasso dos recursos financeiros para o financiamento das ações de saúde em boa hora esse requerimento nós vamos fazer isso tentamos elevar até o último minuto fizemos o possível todo mundo é testemunha disso mas chegou num momento em que não tem jeito ou a gente parte para esse campo ou então nós vamos ter que admitir a falência mesmo da saúde pública de Minas Gerais e rezar por uma intervenção federal eu particularmente não gostaria seria um um desmerecimento a tudo que aconteceu na saúde pública de Minas Gerais uma vergonha se o governo federal pudesse nomear um interventor para a saúde pública de Minas Gerais então vamos mais essa tentativa e vamos procurar realizar essa reunião o mais rápido possível com a palavra Eduardo nosso presidente do Cozemos para que faça as considerações finais e depois nós encerraremos a nossa reunião queria de tudo que foi falado aqui corroborar a fala dos colegas gestores dos prefeitos da grande dificuldade que passa a região oeste mas dizer deputados aqui presentes que não é só a região oeste o estado inteiro o estado de Minas Gerais está passando por essa situação calamitosa que se encontra a saúde em Minas Gerais um ponto que eu gostaria de destacar que foi tocado pelo prefeito de Carmópolis cidade da minha mãe prefeito o termo de ajustamento de conduta do Ministério Público queria esclarecer deputado e reconhecer publicamente o trabalho meritoso que tem o doutor Gilmar de Assis à frente do CalSaúde que sempre foi um defensor dos municípios um apoiador dos municípios mas nesse ponto do TAC nós temos uma divergência de ideias porque nós entendemos nós cosemos entendemos que o município ele não suporta mais arcar com o ônus da ausência do financiamento do estado então isso foi deliberado em uma assembleia do COSEMES isso não é a posição do presidente é a posição de um coletivo de uma assembleia que se reuniu e que deliberou que o COSEMES se colocaria contrário à ideia da assinatura do TAC apenas pelos municípios que é a proposição infelizmente é a proposição gostaríamos gostaríamos muito que o ministério público pautasse o estado ou fizesse um TAC com o estado para corrigir a ilegalidade do secretário de estado da saúde não ser o gestor dos recursos financeiros da saúde gostaria que o ministério público fizesse um TAC compromissando o governo do estado a repassar os recursos federais dentro do prazo legal de cinco dias úteis que cai no fundo estadual ou no caixa único e que levam 30, 60 até 90 dias para ser passado aos credores então o TAC do ministério público da maneira que está sendo proposto e da maneira que está sendo levado às regiões ele se transforma ao nosso ver num instrumento perverso que vai punir apenas o município que é o ente mais fraco é aquele que recebe menos recursos então nesse ponto o COSEMES diverge do ministério público em relação ao TAC gostaria deputado geral Pimenta de dizer para o senhor que o COSEMES topa fazer qualquer mobilização social que for possível a reivindicação estabelecer um diálogo com o governo com a secretaria de estado para que nós possamos resolver o problema da dívida do estado para com os municípios e gostaria deputado Carlos Pimenta só para finalizar dizer que esta reunião ela traz luz a um problema que é gravíssimo no estado estamos agora finalizando um relatório onde nós estamos apontando empenho por empenho resolução por resolução aquilo que o estado deve aos municípios de Minas Gerais aos 853 municípios o relatório vai sair com o número do empenho com o número da resolução o ano de publicação para que nós não tenhamos mais o discurso de que incentivo não é dívida para que nós não tenhamos mais o discurso de que isso são investimentos futuros nós queremos sim fazer saúde de qualidade para o estado de Minas Gerais mas para fazer saúde de qualidade primeiro nós precisamos vou reiterar minha fala na última comissão voltar a discutir política pública de saúde nesse estado voltar a reunir as comissões os grupos condutores porque a partir da governança possível desses desses fóruns de discussão que nós vamos buscar soluções para a crise financeira na saúde então é fundamental que nós possamos voltar a discutir política pública de saúde no estado de Minas Gerais e para finalizar deputado agradecer o pronto atendimento desta comissão da solicitação da região oeste volto a falar não é só a região oeste o estado de Minas inteiro clama por uma solução dessa grave crise financeira que está posta e que está como disse o colega gestor Geraldo matando pessoas em todos os territórios de Minas Gerais muito obrigado muito bem então nós vamos fazer o encerramento vamos procurar o doutor Gilmar hoje ainda a MM o COSEMS para que a gente possa fazer essa reunião e tentar ver se a gente encontra uma forma é um tratamento igual da mesma forma que se trata o prefeito tem que se tratar também o governador não vejo nenhuma diferença ninguém está acima ou abaixo da lei é o tema mais usado hoje no Brasil né então é cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presidência dos parlamentares convoca os membros para a próxima reunião extraordinária ser realizada amanhã às nove horas com a finalidade de debater a dispensação de hortas e próteses e meios auxiliares de locomoção a pacientes no estado então a lástima também uma calamidade uma calamidade